Jogos Mortais, fala que me ama ou vai a minha cabeça rasgar? Não? É a carta na manga de hoje? Ai, eu nunca tive nenhuma ideia, mano. Já viu Jogos Mortais que a mulher tá com aquele... Ai, para! Quando eu tinha meus 10 anos, eu era esse mano. Assisto todos os Jogos Mortais. Hoje eu vejo aquele bagulho e falo, que moleque besta, vontade de bater. É foda! Quando eu assisti o primeiro, eu lembro que eu quase vomitei de medo. Mas depois de velho eu fui assistir e é meio ridículo a maquiagem do cara no final quando ele corta o pé. Lembra de olhos famintos? Lembra de olhos famintos? Lembro. Mano, não assistiu isso aí. Mano, hoje em dia eu não gosto de filme de terror mais. Não? Não. Perguntei? A não ser terror psicológico. Mas não é isso que a gente vai falar agora, cara. Pô, boa tarde aí, bonitinho. Boa tarde, bonitinha. Você que tá aí nesse horário de almoço agora comendo essa almôndega gostosa, essa carne moída de procedência legal e não duvidosa que você tá comendo. Espero que o tempero esteja gostoso, não é verdade? É verdade. Junto com o suquinho de maracujá então, nossa senhora, vai ser bom. Ó, começando mais um programinha desse que todas as pessoas do Brasil gostam ou se não gostam é porque não conhecem ainda. Não é verdade? Não é? O que você tá fazendo? Sorrisinho. Tranquilo. É isso aí, tô aqui com meu amigo Alcino, como de prática, como de costume. Se tiver outro cara do meu lado, aconteceu alguma coisa grave no canal. Ou se tiver do meu né, vai saber. É verdade, é verdade. Mas por enquanto como eu tô aqui e ele tá do meu lado tudo continua certo. Posso falar uma fita? Postura do Justin Bieber. A partir de agora vocês vão ver, eu somo 9 pessoas sentadas. Que é a bundinha. Cronometra, daqui uns 12 minutos ele vai tá... Mano, é uma fita. Eu quero ter uma postura boa, só que realmente cansa ter uma postura boa. Então tem hora que eu não aguento mais, eu realmente preciso relaxar. Mas isso aí é normal. O importante é o mindset. Usa o coletinho. Você já viu aquele coletinho, aquela armadura? Desperdício, não dá certo isso aí. Não, tá bom. Ai, eu queria comprar um ainda. Não, não, não. Obrigada por ter me avisado. Você vai ficar com uma dor aqui assim, ó. Um sovaquinho? Maitê, fala com nós, como é que você tá? Tô bem, e você? Você tá bem? Tudo bom? Tudo bom? Tem tempo que eu não vejo pessoas num geral, né? Mas você tem especificamente mais tempo que eu não vejo. É, desde 2019, eu acho, ou antes. Vou até falar o dia. É provável. Que eu tava também, eu acho. Shopping da Avenida Paulista comendo... Comendo Outback. É porque eu lembro que foi um rolê que tava muita gente na época. E depois nunca mais ninguém se viu. Eu não lembro, não. É porque minha memória é zica, depois o outro fala ainda. É zero não sei o quê. Zero não sei o quê. Zero não sei o quê, né? Zero não sei o quê. Ô, vamos falar dos patrocinadores. Pronto. Acabamos de falar. Não é assim também não, viu? A gente ri pra não chorar, mano. Inclusive, se você aí tem um pai aí que é CEO de uma grande empresa e quiser apostar no patrocínio aqui em nós, mas nós jura que vai fazer um negócio assim um pouco mais bem inteiro. Ou se o seu pai for os donos do Biscoito Papaguara. Ou se o seu pai for o Ed, o Biscoito Papaguara, já patrocina aqui o canal. Não é o Snooker. Então, manda um e-mail lá pra nós, o balelapodcast arroba gmail.com. Olha lá, nem domínio nós tem no e-mail. Seu cu. Eu tenho o meu e-mail profissional, é eu arroba calango. O balela é arroba gmail. Eu tenho o domínio 0b10.com.br e .net. Porque eu sou zica. Vai roubar, eu não vai. Certo. É isso então, gente. Apoia-se, tá aí na descrição pra você apoiar a gente. Não tenho, menti, tá bom. Fiquei com pena conseguir mentir. Não tenho, não. Calma, você mentiu? Só o 0b10 que eu tenho. Só o 0b10. Eu achei que tinha, mas a gente tem o balela. O domínio do balela. Não, o b10.com eu tenho. .br eu inventei. Tá bom. Tamo no Apoia, se você quiser apoiar a gente aí com qualquer quantia vai ser super bem-vindo. Qualquer não, gente. Vamos ser legalzinho, o negócio tá feio. É, mano, sempre bom aí ter apoio aí dos internautas que gostam desse projeto, mano. Tô brincando, né. Se você quiser, puder e quiser mesmo, você faz isso. Não é obrigatório não, gente. É verdade, é verdade. Nunca foi. Oi, Maite. Oi, gente. Você tá boa, minha flor? Eu tô boa, eu tô boa. Tudo na paz do Senhor Jesus, Maite. Agora eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Falou? Falei, não falei? Falou. Falei. Eu já falei da postura do Justin Bieber já, né? Já, já. Vamos passar pra próxima. E aí, Maite, toda vez que a gente recebe uma pessoa aqui, a gente tem que falar, independente, pra pessoa se falar quem é a ela mesma. Não sei falar português, mano. Fala aí o que eu quero falar. Não é que eu quero deixar agora que o negócio é um pouco introspectivo, Maite. Eu quero que você conte do fundo do seu coração quem que é Maite. Porque o Gabrielzinho tá agora lá comendo a parmigiana dele, às vezes ele não conhece, tá ligado? Aí a gente sempre fala, mano, resuma aí quem é Maite. Bom, meu nome é Maite, aqui essa é a minha câmera, né? Aí que a família, tudo bom? É, meu nome é Maite, eu tenho 26 anos, sou mãe de três gatos, meus filhos. Bonitinhos. Muito lindos, perfeitos. Rebentou com o sofá. Você viu? Eu vi, eu vi. Maite, mas ó, rolou essa fita do sofá com você. Eu vi lá no Twitter, até a fotinha do gatinho assim junto, né? Só que ó, seu sofá é de lona? Não é, né? É de linho. É de linho. Linho. É um arranhador natural pros bichos. É que a gente comprou antes de ter gato, né? Ah, ia só precisar de crer. O Alan tava numa fase negacionista, não quero ter gato, eu não quero ter gato. Eu falei, não, você vai ter. Aí eu falava, vamos pegar um sofá que não vai ser destruído, mas ele não ligou. Então, vai ter que reformar. Agora o que que aconteceu, né? Nossa, do ofício, né, meu? Eu comprei um sofá antigato, realmente é antigato. De lona, de lona. O nosso também. E tipo assim, a gente comprou um sofá antigato e comprou um arranhador pica. Aí o gato fica zica, ele vai lá e chega assim no arranhador. E você tem um Minecraft, hein? Tenho. Mano, e agora a gente já adotou mais um, que é a bichinha. Não, não é bichinha o nome dela. É porque ela não tem nome ainda. Não, é tapioca o nome dela. É que ele não gosta de tapioca, só que a Carl gosta e eu aproveito a pioca. Bem mais legal que bichinha, mano. Olha a bichinha. Mas ela virou minha parceirinha, mano. Parceirinha minha. Eu fiquei em live ela devido a cadeira comigo assim, ó. Ai, tem foto dela aí? Tem, mas eu vou pegar meu celular. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela é bonitinha, ela é branquinha, ela é petitinha. Mas da última vez que eu fui lá na Casa do Zero, ele tava com um raiadão aqui, ó. Raiadão. Na mão. Daí ele falou, ai cara, também salve aqui, ó. Também salve aqui, ó. Foi a bichinha. Da bichinha. Não. Você gosta de tapioca? Adoro. Eu aprovo. Salgado e doce. Você gosta do nome tapioca? Também. Você vai olhar pra ela, você vai aprovar o nome tapioca. Você vai falar, mano, ela é muito só tapioca. Eu acho muito fofo. Ai, que bonitinha. Que bonitinha. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Eu adoro bicho com nome. E ela já é adulta, não é filhotinha. Tem seis anos. Que bonitinha. Ela tem um zoião. Tem um zoião. Mas qual que é o negócio? A Maynicum, você faz carinho nela? Ai, ai, ai. Aí você vai pra Maynicum. É uma gigante ataque com Titan. A Zoe. Porque a Zoe é grande. Ai, eu adoro gato grande. É. Mas a Maynicum, de todos os gatinhos meus, ela é a mais, assim, ela tem um favoritismo por mim. Radicalmente. A Cal fica até brava. Porque ela vem em mim. Tudo é comigo. Ela dorme comigo. Fala comigo. Fala com você. Caralho. Fala comigo. E ela dormezinha comigo. Ela é mais carinhosinha. Os outros gatos meus, ela é no tempo deles. Já é a Zoe e a Zica. São muito de boa. Vocês tem que conhecer eles, cara. Não dá. Vou ficar o podcast inteiro falando eles. Vocês podem falar. Eu acho o Remy muito bonitinho, mano. A minha mãe, ela é super fã do Remy. Sim, ela falou. Toda vez que eu posto o negócio dele, a mãe dele sempre manda um coleção. O Remy é o que destrói o sofá? É. É. Qual é o nome dos gatinhos? É Remy, L, que é a pretinha e Flynn. Flynn. Flynn é o gordinho. O Flynn veio do Enrolados? Hora de Aventura. É. Não, foi do Enrolados. Toma, otário. Foi mal. Qual que é o nome do Calanguinho? Pascual? Thiago. Pascal. Pascal ou Pascal? Acho que é Pascal. Do Enrolados, o filme que o Luciano Huck fez o rapaz lá? Não tô ligado. Ai, que bom. É o filme da... Rapunzel. Rapunzel. Não, realmente não tô ligado. É enrolado, sim. Não tô, de verdade. Tá sim, mano. Luciano Huck. Como você não tá, o Luciano Huck dublou o personagem, é uma animação da Disney. Não tô ligado, não tô. Vou te mostrar. Caralho, é da época antiga nossa? Mano, não é tão antigo, mas também não é tão recente. Tem uns 10 anos, um pouco mais. 2010. É. Você tá ligado. Enrolados, truta. Aqui, o Luciano Huck, ó. Não tô ligado. Não, tá ligado? Você nunca viu esse filme? É muito legal. Meu Deus. Não tô ligado, esse pá. Dá rapunzel, mano. Mano, eu parei de assistir a animação, mano. Eu queria voltar um pouco. Porque a animação, quando você é criança, ela é muito legal. Aí, quando você é adulto, ela sempre tem umas brisas filosóficas por trás. Eu acho da hora. É. Tem muito, tem muito. Qual foi a última que você assistiu, que você falou? Pelas mais recentes, assim? Acho que foi Red, Turning Red, né? O da Raposa Gigante lá, da Pixar. Ah, não vi esse. Você não viu? É muito legal. Mano, eu tô por fora total. É muito legal. Mano, eu vi, ó. Um legal que eu vi esses dias foi o... Cubo. Cubo e o não sei o quê. Calma, eu vou procurar. Mano. É foda, mano. É... Eu acho que é stop motion. Cubo e não sei o quê filme. Eu vou falar um filme aqui que a Mãe vai falar assim, ó. Cubo e as Cordas Mágicas. Nunca vi. Vou falar um filme que você vai falar assim, ó. É a melhor animação que já existe. E eu nem sei se ela vai falar se é e ela vai concordar. Muito legal. Espírito e o corcel indomável. Maitê, fala comigo, Maitê. Pelo amor de Deus. Maitê. É legal. Não tô descartando. Não, mas já assistiu. Já. Mas muitos anos atrás. Com a galinha. Eles matam cavalo. Eu não... Mata o cavalo. Que mata? Sequestra. Sequestra. Pega aquele negócio que a gente vai... No cavalo. Ah, mano. Tadinho, mano. Mas no final é da hora. Ele não vai naquela vez. Não quero ver. E é um filme que ninguém fala, Calando. Silencioso. Que é o cavalo. Não fala, né, Calando? O filme é mais realista com essas fitas. Eu acho que eu não tenho um favorito. Eu não gosto de muitos. Então... Eu sei lá. Eu não consigo escolher um favorito. Eu não consigo escolher comida favorita. Nada favorita. Ou eu também não. Eu também tenho essa dificuldade. Até top 5 fica chato. É. Porque eu vou deixar coisa de fora. É. Você fala... Eu tenho momento. Eu tenho momento. No momento que eu mais gosto de ouvir é essa banda. No momento que eu mais gosto de jogar é esse jogo. Aí eu sou esse mano. Momento. Ah, eu também. Pode crer, pode crer. Eu não gosto de escolher favoritos. Mas tem algum que você sabe que você assistiu mais vezes do que os outros? Ah, Lilo Stich. Com certeza. Lilo Stich é muito legal. É aquele filme que você sabe as falas? Sim, eu sei. Todo mundo tem um filme que você sabe as falas, mano. Tem um filme específico. O seu. Onda do Imperador do meu pau. É a nova Onda do Imperador. O meu tem dois que eu sei as falas. Scooby Doelho do Espanto e Sente um Dálmata. Nossa, isso fica muito legal. Sente um Dálmata o antigão. O desenho mesmo? A animação dos anos 60 lá. Antigas. Da hora, inclusive. É muito legal. Foda, foda. Já tive aniversário de 101 Dálmatas. Acho que eu também já tive. É coisa de criança, né? Acho que eu também já tive. Na nossa época eu sou nova, tá gente? Você tem 26? De 95 ou de 96? 95. Eu também. Olha só. Você vê. Que dia você foi aniversário? 6 de setembro. Nem fudendo ele também. Não, eu passo em julho, julho. É a cara dele. 21 de julho. Mano, eu tenho... Já, já. É que a mentira não ia cair. Ela já percebeu. Eu tinha que ser mais felizão na reação. Você tinha que ter mostrado a reação primeiro que eu. É. Mas você é lerdo, né? Fazer o quê? E o dólar também. Subiu de novo, hein? Difícil. A Ellie foi sua primeira gatinha, né? A Ellie é por causa do... Não, não. Não foi, não. Não foi, não. Não. A primeira gatinha fala do... Na casa nova. Do trio, né? É, foi, foi. O Alan queria pegar uma filhote. É que assim, em 2020, em julho, por aí, eu comecei a ter muita crise de ansiedade. E eu... Não sei o porquê. Foi na pandemia? Foi. Eu sei o porquê. Então, eu sei o porquê. É verdade. Eu sei o porquê. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade. E eu ficava com saudade de ter um bichinho. Porque eu morava com a minha mãe, né? Há menos de um ano antes. E eu tinha o Jesse, que esse realmente foi o nosso primeiro gatinho. E outras duas cachorras. Aí eu ficava pro... Ai, eu chorava. Ai, eu quero muito um gato. Ele, não, não. Não aguento mais. Porque ele morava com um monte de bicho. Aí ele, não. Não quero mais cuidar. E eu ficava, mas eu quero. Eu amo. Aí, ele se convenceu. E aí, eu fui procurar. Eu adotei, inclusive, onde você adotou o Zig. Ah, no Adote um Bigode? É. Foi lá que eu vi, né? Aí, eu falei, não. Vou atrás dessa moça. Daí, eu peguei o zap dela. Mandei uma mensagem. Falei, tem uma gata aí? Pode ser fêmea? Pode ser. Foi tudo assim. Você caiu, então, numa parada. Que é o efeito árvore ginecológica. Vou te falar o porquê. O Calango adotou um gato. Porque ele foi pra minha casa uma vez. E ele viu o Marvin. Aí, o Marvin deixou ele com alergia. Ele ficou com óculos escuros. Ele ficou mausácio. Eu fiquei com o olho inchado. Só que ele gostou muito do Marvin. Aí, o Calango... Eu falei, Calango, mas se você arrumar um gatinho, a alergia sua vai curar na... Vai curar. Porque não adianta. Você vai ganhar imunidade. Aí, mano, o Calango adotou um gatinho. Que fez o Chininha adotar. Uhum. No mesmo lugar. Que fez o Dudu adotar. E agora, fez o C adotar. Agora, a triste em gato foi o efeito do ecossistema dos gatos. O ecossistema dos gatos. Tá vendo certo? Não é verdade? Eu adotei a Hélio e o Remy lá. Da hora, da hora. Peguei os dois. É, lá é muito bacana. E pra socializar. Porque lá em casa, agora, com a bichinha nova... É Guerra Tapioca. É Coreia do Norte. Fronteira DMZ. Ah, não. A Hélio, a gente pegou adulto. E como só tinha ela, não deu problema. Ela ficou mais na dela um tempinho. Mas aí, quando a gente resolveu pegar o Remy, que é o que destrói o sofá... E ele é cleptomaníaco. Ele rouba as coisas. Se você deixa... Sério? O meu irmão... Xuxinha de cabelo. Xuxinha de cabelo. Xuxinha de cabelo. O meu irmão foi em casa, né? Que eles me trouxeram. Aham. Ele e a tia Sabrina. E... Tinha catnip na bolsa do meu irmão. E ele não contou. Já tá com fogo. E o Remy ficou lá... Esfregando na bolsa. Ah, que bonitinho. Quer deixar o cheiro. Ele roubou a mochila dele e foi levando assim. Aí o Alan que viu. Mas ele faz isso. Ele leva tudo. Se ele tivesse aqui, ele ia haver alguma coisa aqui pra roubar. Ele leva tudo. Ele é muito cleptomaníaco. Ele é muito cleptomaníaco. Mas sempre tem um gato cleptomaníaco, né? Você tem? Aqui eu tenho. A Nala é cleptomaníaca. Mas ela é assim. Ela é envolvida no crime, mano. Ela rouba uns negócios muito específicos. A atriz fala tipo assim. Mano, ela tá roubando uns negócios muito específicos. Ela rouba tecla do meu teclado, xuxinha e cotonete. E aí ela fala. Mano, um dia desses ela vai aparecer com uma máquina assim ó. Que ela construiu de xuxinha e cotonete. Mano, ela entra dentro do banheiro. Daí ela dá um tapa no lixo. O lixo tomba. Ela pega o cotonete lá e sai correndo. E joga ele em algum lugar. Eu não sei. Por isso tem que deixar a porta do banheiro fechada. Por isso. Por isso. Que safada. O Remy rouba mais maquiagem. Ele rouba esponjinha de maquiagem, sabe? Ah, mas daí... E aí ele rasga. Ai, que ódio. É mó caro, meu. É mó caro esses negócios de maquiagem. Que papel de gênero que ele não pega, não? Pega. Pega. E é ele, assim. Os outros não ligam, não. Mas é ele. O Remy que é louco. Gente, eu não tenho isso não. Os meus só, o xuxinha assim. O Marvin. Mas de resto, só. Nada. Que boa. Nossa. Se você pudesse definir a personalidade deles em uma palavra, como você definiria cada um? George Ben-Jor. A Ellie, ela é perfeitinha. Assim, ela... É o favoritismo aqui já. Ah, tá vendo? Não sou. Filhos, não tenho favoritismo. Pô. Se ele... Mano, é foda falar isso. Porque às vezes eu acho que eu puxo muita onda com a Zoe. Mas o Marvin é zica também. Igual a do Marvin. A bichinha do bonitinho também. Não, acho que eu sei. É, então. Não tem. Não tem como. A Ellie, ela é muito perfeitinha lá na dela. Ela adora carinho. O... Não foi uma palavra, né? Caramba. Perfeitinha. Pronto. Perfeitinha. O Remy, ele é danado. Muito... Cleptomaníaco. É, cleptomaníaco. Aquele gato que de madrugada tá fazendo barulho. Pera que de madrugada não. É de dia mesmo. Ele... Você já viram alguma foto do estúdio do Alan? Não. Tipo, tem uma espuma do arranhador. Ah, eu já vi, eu já vi. Eu já vi uma foto dele. Pendurado lá no alto, assim, ó. Ele é louco. Ele não tem arranhador? Tem. Mas ele arranha o arranhador e o resto da casa. Então ele é... Ai, louco. Louco. O Alan chama ele de gato cu também. Entendeu esse nome? Louco e gato cu. E o Flynn é bobão. Não sei, ele é bobão. Ele é bobão? Muito bobão. Muito. Muito. Ele é muito dado, assim. Você chega, ele já vai. Mas ele é bobão. Ele não entende nada. Ele é meio burrinho. Mas ele é muito fofo. Então eu acho que ele é bobão. Mano, é verdade. Você parar pra pensar no seu gato. Cada um é um, né mano? Uhum. É, cada um tem a sua personalidade. Gato é muito... Qual que é a dos seus? Do Zig e da Nala? Não, não. Igual você fez pra ela. O Zig, ele é meio violento. Eu não vou mentir. Sério? A primeira característica dele é violento. Na brincadeira? Não, ele é violento na brincadeira com a Nala. Em específico. Tipo, a hora que eu vou ver eles brincando. A Nala sempre faz... E o Zig tá lá, assim, ó. Tá ligado? Mas o Zig é muito bonitinho. Na real, mano, a palavra que eu posso definir o Zig é cutucão. Porque ele fica me cutucando quando ele quer carinho. Ele bate a cabecinha, assim? Não, ele vai com a patinha mesmo. Ele tipo, ele para aqui do meu lado, assim. Ele fica olhando pra mim e faz assim com a patinha. Aí eu tenho que fazer carinho. Daí a atriz também chama ele. Olha o cutucão aí, ó. Antes ele me dava pescotapa, né? Quando eu tava fazendo live. Pescotapa, lembra? Quando eu tava fazendo live, ele queria atenção. Ele vinha atrás de mim, assim, ó. Ele dava um tapa na minha nuca, assim, ó. Safada. Aí eu tinha que fazer carinho nele. Mano, a Nala, ela é mole. Mano, a Nala é bonitinha, mano. Ela é bobona, assim, também? Ou ela é tipo um boneco? O que você faz com ela? Mano, a Nala, acho que é o gato mais mole que eu já vi na minha vida. A gente já conheceu o Flint, então. Não, ele é muito mole. Ele é mole? Muito. Aquele gato que solta o corpo e não fica tenso? É! Mano, eu pego a Nala, assim, ela fica de barriga pra cima. Mano, a Zoe é mole. Vou pegar uma... Nossa, a Zoe se taca igual como se fosse um saco nas costas, assim. Ela fica assim. Ê! Se solta. Mano, a Nala, eu acho ela muito... Ela é muito carinhosa, né? Tipo, eu tô dormindo assim, às vezes, do nada, ela sobe e dorme em cima de mim. Assim, ó. Ai, meu Deus. Tô deitado dormindo, às vezes, ela sobe e dorme em cima de mim. Marvy não faz... A única que faz isso é a Zoe. Por que eu falo da Zoe? Porque a Zoe é que faz essas coisas. O Marvy é ele. O Marvy tá na dele. É, então. O Zig também, né? Meio ele, assim. O Marvy tá na dele. Eu tenho que deixar aqui porque... O Zig tem os momentos dele também. Ele sobe no colo do Alan, aí ele fica todo largado, assim. Aí ele fica me mandando foto. Só que eu tenho... Eu tenho, tipo, 5 mil fotos no meu celular e é tudo desconto. Pior que eu tenho... Tem todas as fases do bichinho. É! Quando juntou. Criancinha. Tem um monte de vídeo. E assim, eu tiro pra mim, sabe? Não é pra ficar postando. Pra deixar guardadinho. É, é mó legal. Mano, eu tenho umas fotos muito boas dos meus gatos também, mano. Quando a atriz vai lá em casa e ela leva a Cora, eles meio que ficam todo mundo meio daquele jeitão, né, mano? E aí a Nala fica... Ah, dá uma climão, né? É, aí a Nala fica de longe, olhando a Cora, assim, ó. O olho dela fica desse tamanho, ela fica assim, ó. Aqui, ó. Olha como ele fica no meu olho. Nossa, olha ele, mano. Esse é o... Esse é o louco? É o Flynn. Ah, o Flynn. Esse é o solto. Da hora, da hora. Ele é muito bobãozinho, assim. Bonitinho. Ele fica todo largadinho. É ele que ficou sentado? Aqui, não sei se vai dar pra ver. Ô, Maitê, quem tem três gatos tem quatro, hein? Viu? Quem tem três, tem quatro. Ah, mas em casa não dá, não. É que, assim, é uma caixa de areia por gato mais uma, né? Mas eles não misturam cada um na sua? Não, não. Eles misturam. Só que o certo é ter uma por gato mais uma. E eu já tô errada, que eu só tenho três, né? Porque eu não tenho onde pôr outra, né? Então, se eu tiver mais um gato, a caixa de areia vai ficar potre. Então, eu fico, não, vamos só três. Nossa, então eu tô erradão. Tem quatro gatos pra duas caixas. É? Tem que comprar mais três. Mas é um caixão. Ah, mesmo assim. Zica. Não, mas limpa sempre. Tá limpando sempre. Porque senão, o Maio vem no nojentinho. Se a caixa dele tá suja, ele faz cocô no chão do lado da caixa. Ai, é assim mesmo. O gato tem essa fita. No nojentinho, é. Eles são desse jeito. Tipo, o gato não pode deixar onde ele faz cocô perto de onde ele come, senão ele não vai comer. Então, tem todas essas paradas. Tem essa brisa, tem essa brisa. Eu lembro de quando eu adotei o Zig, ele tava na fase de adaptação, né? Daí ele fez cocô no forro da minha cama. Tipo, sabe o forro da parte de baixo? Eu acho que isso não é fase de adaptação. Isso foi revolta dele por sair da zona de conforto. Provavelmente, provavelmente. A Kuk mijou em mim uma vez. O Zig também mijou em mim. Fiquei louco. Acordei com o joelho mijado. Ele mijou no meu joelho. Mano, eu tinha acabado de mudar e não batia muito sol no apartamento. Eu tive que chamar aqueles caras pra detetizar o colchão. O cara teve que vir lavar com aqueles morcecos e molhados. Eu deixava o colchão na janela, manchou o colchão de amarelo. Perdi o colchão. Perdi nada que nem uso até hoje, mas perdi. O pior é que fica um cheiro muito forte, né? Inevitável. Inevitável não. Qualquer palavra, nunca mais some o cheiro. Inevitável. O cheiro é infinito, mano. Mas é bonitinho, mano. É porque o xixi deles é muito concentrado. Olha a veterinária falando. E o do macho é mais finito que o da fêmea. Eu tenho sabedoria. Você acha? Acho. Nunca parei pra comparar. Chega e queima o olho, parece. Ai, que nojo. Você formou já? Sim, me formei. É, gente. Eu sou médica veterinária, só que eu não trabalho com isso porque eu não gosto. Adoro bicho, mas eu não gosto também. Então você vai dar o diagnóstico pra mim porque a Maju come cocô. Eu não sei. Não me pergunte nada. Não lembro nada. Ela tá parando. É coisa de filhote, ó. Ô, 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 Matt. O seu muito louco comia cocô também, não comia? Então, pronto. É normal. E outra, é ração mesmo. É só tá ciclano. Ai, que nojo. Mano, paia, mano, paia. É mesmo? Isso era foda. Nossa. E quer lamber a gente, né? É paparitinho. É paparitinho. Mas é o seu golden? É. Nossa. A Maju tem um ano. Você tem golden também, não tem? É essa daí que come cocô? É a Maju. Não, mas ela tá parando de comer já. Ela parou. Tem vários... Às vezes, a maioria das vezes é comportamental, né? É, eu acho que é. Mano, a Maju, você tem que passear com ela, senão ela começa a querer... Tipo assim, ela tem que gastar energia pra ser um cachorro normal, senão ela fica maluca. Não, ela é maluca de natureza, mano. Não, ela é maluca. Mas tipo assim, você chega, ela mostra a maluquice, aí você começa a não dar muita corda. Mano, mas eu tenho um diagnóstico que isso é culpa do jeito que você trata o cachorro, você deixa ele ansioso. Tipo assim, eu ouvi um TikTok falando assim, se você raipa demais seu cachorro quando você vê ele e na despedida você raipa demais, você meio que cria uma ansiedade no cachorro por receptação. Um negócio assim, ele falou. Ah, então você tem que ser completamente indiferente. Verdade? Não sei se a palavra é essa, tô tentando andar customizado. Daí ele falou assim, ó... A ansiedade de separação não é um negóciozinho? Eu não sei, por separação... Eu falei receptação. Eu nem sei o que é isso. Não, é separação, é separação. Receptação. Mas aí, mas aí, você não pode raipar tanto, você tem que... Lógico, você dá um raip no cachorro e passear. Sabe aqueles cachorros que você fala passear e ele fica... Você não pode raipar. Deixa o cachorro ansioso. Aí nós tá tentando domesticar, mas ajuda essas fitas. É, tem que ser tudo bem calminho assim. Exato. É, mas é difícil porque cachorro é meio doido já, né? É, estelonatário, ele é muito... Estelonatário, ele é muito... Estelonatário, mano. Estelonatário, mano. Estelonatário, o nome precisa jogar no RP, Calango, um dia. Estelonatário. Estelonatário. Ô, pega uma aguinha aí pra mim. O Calango... Quer o quê, irmão? Um chazinho. Ai, pra mim também, por favor. O quê? Eu? Um chazinho. Ah, você... Você falou um chá. Calango, um chá, um chá. Um chazinho fica ruim. Nossa, meu braço tá doendo de tanto jogar aquele Nintendo Switch Sport, sabe? Nossa, o que ele tava... Mano, eu tava vendo a live do Alan jogando. É bom. Eu fiquei com uma vontade de jogar isso daí. Mas é aquele controlinho do Switch que você pluga no Switch que você joga? É. Capaz que aquilo lá mexe. Mexe? Aquele mesmo que eu tenho? É. Ah, é? É que eu tenho também. Mas como é que faz pra brincar com isso aí? Tem que ter Kinect? Você jogou agora? Eu tô jogando desde sexta. Eu tô toda dolorida desse braço aqui. O quê que você tá jogando? É aquele de várias modalidades? É. Tem vôlei, tem... Qual que é a mais zica? Tênis. Eu gosto mais do vôlei. Mas tem boliche também. Ah. Eu tava vendo, mano, o Alan jogar. Parece aquele Wii Sport, sabe? Aham, aham. É. Tem a vibe do Wii Sport, sabe? É muito legal. É muito legal. Mas é mais diversificado. Uhum. Tem jogo de cartas, jogo de tabuleiro, tem vôlei, boliche. Tem tudo, né? Tem tudo, né? É tipo aquele do Xbox, do Kinect, que você fica dançando na frente, Just Dance? Não. O pior é que tem Just Dance pro Nintendo Switch. É, você usa o Controlinho. Caramba, gente. Caramba. O teu game é muito uso. É portátil, é na TV, é Sport? É. Caramba. 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 Nossa, mano. Você tem jogado Overwatch também, né? O 2. É, só agora, né? Mas eu já cansei. Como vai ter? Brincadeira, Blizzard. Eu sou leigão de Overwatch. O que mudou do 1? Então, eu fui ver. Tem uma galera que falou que só trocou o nome, mas eu não sei se eu tô sendo sacanagem. Então, tem muita coisa ainda que é igual, mas eu acho que vai ter o modo história, né? Ah. O Alan jogou um negócio na BlizzCon, não sei o que foi que ele jogou. Aham? De Overwatch. É. E eu acho que foi o modo história, foi um negócio assim, só que isso não tá no beta, né? Mas mudou só algumas habilidades, uns personagens, colocaram uns mapinha novo lá. Bom, mas eu boto fé que é um joguinho legalzinho, mano. Quando eu era mais novinho, eu era aquele, eu gostava de jogar jogo frenético, tipo COD. Jogava por hora o dia inteiro. Team Fortress? Não. Team Fortress é frenético. Por quê? Ah, mas não numa vibe do COD. Ah, mas é frenético. Mas é um frenético chilling. Você joga ouvindo lo-fi. Não. Claro que é. Claro que não. Team Fortress é tão caótico quanto Overwatch. Overwatch é caótico. Mas ainda é um jogo gostosinho de jogar assim, eu acho, não é? Não compara com COD, que é tanto... Eu joguei mais relax, entendeu? O que eu quis dizer. Eu não acho que é relax Team Fortress. Eu acho que é putaria. É o cara bazucando de cima lá. Não, não, não. Tem aquele scout que corre rapidão. Team Fortress é tipo Paladins? É. Que é tipo Overwatch. É tipo Overwatch. Não, mas é um frenético. Javing, né? Se escuta, não é o leo-fi. Ah, não sei agora se é então, se pacotou errado. É porque eu não joguei isso. Não, mas o COD ele é frenético. Mas todos são frenéticos, eu acho. É porque eu lembro que eu jogava Paladins de Victor. E eu tinha uma arma muito foda que atirava muito. Aí eu só fazia isso e era legal. Eu nunca joguei esse aí. E era fácil de aceitar tiro. Tipo assim, não era aquele negócio que a mira tem que ser perfeita. Você não precisa ser tão bom pra te jogar. É isso que eu quis dizer. Foda-se também. Não quero falar mais essa bosta. Mas Overwatch é igualzinho. Quer dizer, igualzinho assim, né? Overwatch é igual Paladins, né? Eu nunca joguei Paladins. Nem eu. Eu só joguei Overwatch. Mas todo mundo fala que é. Só que Paladins é gratuito. É, Paladins deve ser um pouco mais... Mais... Custo-benefício, né? Deve ser um pouco mais baratinho. Não deve ter tanto investimento, né? Paladins. 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 Mas eu lembro que eu joguei Paladins um tempinho e eu gostava até. Não é ruim. O pessoal fala que é muito legal, mas eu nunca fiz, não. Ô, Maite, qual que é a chance de eu comer um brigadeirinho desse? É, eu comprei não. Minha amiga, ela fez pra vocês. Eu ia comprar, só que ela falou, não, pode levar, mas é muito legal. Ah, que bonitinha. Sua amiga é confeiteira? Aham. Quer fazer um merchan? É a Mooncakes. Mooncakes. Grande, sisma Mooncakes. Instagram é arroba mooncakes. Mooncakes com dois Cs. Com dois Cs. No Twitter é arroba mooncakes com... Não, é bolinho de lula. Bolinho de lula. Eu chamo ela assim. De lula? Bolinho de lula. É todos igual ou muda o conteúdo? Esse é brigadeiro normal e esses aqui são de café. De café? Já vai pocar um den-den-den na café. É, já vai ficar com a cabeça... Aí esse aqui é menos doce porque é nibs de cacau e esse aqui é chocolate meio amargo, aí ele é mais docinho. Ah. Mano, eu vou pegar um normalzinho porque eu tomei um fusão agora. Se eu tomei da última vez... Pô, leva pra geral lá, gente. Vem cá pegar brigadeiro todo mundo. Brigadeirinho, brigadeirinho. Na moral, na moral. Na moral. Colete pra geral, colete pra geral. Vem, família. Pô, gostosão. É bom? Qual que é o de café? É esse aqui e esse aqui. É bom? Caramba. 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 Por que esse chocolate na borda? Ai, nossa, eu adoro esse chocolate na borda. Eu também. Caralho. Olha o que é isso aí. Chocolate, caralho. É chocolate mesmo no açúcar. Então, mas ela pegou e cortou em pedacinho? Não, não. É porque tem mistério. É um confeito. É um confeito que ela comprei, é mó caro. Chupa, otário. É porque tem outros... Quer mais, né? É porque tem vários negócios. A pergunta dele não foi besta, não? Tem um bagulho que chama miçanga, mano. Que é tipo um granuladinho. É, tem vários. Tem uns de bolinha, tem vários. Ah, tem granulado. Não, mas é que esse é chocolate mesmo. Toma. Não é hidrogenado. Não é. Não é. Muito legal, mano. Gostei, gostei. Obrigado. Vocês não comeram um bolo ainda. O bolo é o meu favorito da vida. Só que o Uber deu uma... Uma massagem em cima. Deu uma chacoalhada? Uhum. Feio dando grau de moto? Uhum. Não, mas o gosto não muda, né? Não muda. É o meu bolo favorito da vida esse aí. Aí eu falei, não, é o cara... É esse aí. É de que esse? Red Velvet. Red Velvet. Eu tô com medo de pegar e fazer uma bobagem, velho. É pra vocês. Red Velvet é o de que mesmo? Beterraba? É aquele bolo que o PK fala que é o bolo mágico, lembra? Sei, sei. Então, mas do que que ele é feito? É o Ganser Russo, cara. Ai, você tá perguntando uma pergunta muito difícil pra mim. Alguém me falou uma vez que era de beterraba e eu acho que eu meio que comprei. Ele não é de beterraba, esse aqui. Mas tem gente que usa... A receita original é. Minha boca tá suja, gente, de chocolate, só pra saber, né? Eu não explico a minha tapa, caralho. Deixa eu botar, deixa eu limpar aqui. Vou botar as coisas, irmão. Eu tive um tempinho que eu estudei gastronomia. Ah, é? Glacê batido no liquidificador por duas horas, temperatura média. Uhum. Tá certo. Aqui a gente tá tendo um extrato com corante saborizado, natural. Extrato com sabor aromatizado natural. Tá bom? E aqui na massa a gente tá usando dois pauna, como é uma linguagem que a gente usa na gastronomia, que é dois de fermento pra uma de farinha. Tá bom. Aqui no branco a gente fez um mousse de maracujá. Por que que tá com essa cor esbranquiçada o mousse de maracujá? Porque em volta é manjar, o mousse tá lá dentro. Ah, eu entendi, entendi. Eu gosto de babel, brincadeira. Esse lacinho também é comestível, tá? Ah, é mesmo? Ele é comestível, se você quiser daqui a pouco eu vou botar com medo. É, pode comer. Ó, esse aqui também. É, então. Eu falo demais com brincadeira. Vocês já caíram na fake news de que o papel do Trident era comestível? pra caralho. O Alan, ele vivia comendo. Nossa, mano, que cara burro. O Alan, ele falava, por que que você tira? Aí eu, por que? É um papel. Eu era esse mano, mano. Eu era aquele mano que zombava dos outros. Comi o papel achando que tava certo. É! Tô chorando. Comi o papel, ó, sei que atroz, tá desperdiçando. Vem mais chiclete. Mais chiclete. Você sentiu aquele estranho, né? Você... Não tá bom? Não tá bom? Gostou o papel aqui na... Aqui pega na câmera ou não? Não sei. Pega aí? Ah, eu boto aqui no chão. Você mantém o personagem, mas você, né? Não pode perder. Tá ruim de comer, mas você mantém o personagem. Ó, é... A massa, eu sei que ela tem cacau, mas não tem gosto de chocolate. Certo. Esse no meio é um mousse de cream cheese que ela faz. E aí ela coloca uma geleia de morango que ela também faz. Nossa, é perfeito. Como é que ele diz, não é salgado? Não. Caramba. Se você coloca... Não, não, assim... É. Mas... Se você coloca açúcar, assim, pra fazer um mousse... Na mistura perfeita. Fica maravilhoso. Porque o mousse, ele fica bem docinho, só que o azedinho da geleia faz um equilíbrio... Bota fé. É bem Ratatouille, que você come e fica vendo os negócios. Você come o morango, daí faz um foguinho vermelhinho. Daí você come o queijo, faz um foguinho diferente. Você come os dois, faz um aparecendo. Pô. É. Mais ideias que eu não falo. Mano, é até fácil, mano. Essa magia que a gente... Não assistiu Ratatouille, não? Não, não, não. Assisti. Essa magia que a gente criança tinha das coisas serem fantásticas na cabeça da gente. Eu não sei se eu fiquei meio depressivão quando cresci, se as coisas tomaram um rumo legal. Mas é difícil sentir aquela empolgação com alguma coisa hoje, Carlão. Nada a ver, né? Deixei a conversa na bad. Vou começar a chorar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas é assim mesmo. Mas você tá falando em relação a sabores? Não? Não, a vida, bro. Ah, entendi. Já foi pra outro? Você tá ainda no... Mas você entendeu, né? Você pegou, você pegou. Parece que vai... Mas é aquilo, né? Você vai acostumando, daí nada não vai ser novidade. Eu acho que quando é novidade faz um bagulho... Mas nem é novidade. Novidade dura um dia de felicidade. Mano, eu lembro quando eu ganhava uma bola no futebol, eu dormia abraçado com ela na cama, assim. Caramba! A empolgação. Mano, quando eu ganhei meu violão, eu dormia com o violão abraçado, assim. Minha mãe tinha que tirar, porque às vezes eu bati no violão dormindo. Hoje você compra um bagulho pela internet, chega e você nem tira da caixa. Mano, entendeu? Nossa, olha eu aí. É isso que eu quis dizer. Você faz isso também? Ô, eu tinha um tesão em receber encomenda do Correio, mas antigamente eu ficava louco. Não, e quando o Correio falava que entregou e não tinha entregado, eu tava ligado. Nossa, eu ficava louca. Eu ligava no trocão, eu ligava até eu reclamava. No trocão. É. Aí hoje em dia chega encomenda, eu tô nem azul. E às vezes é um bagulho que... Fica lá na portaria, você fica, ah, já desço, passa três dias. Você não vai buscar, ah... Mas eu acho que o problema sou eu, não é? Eu acho que eu que sou o problema. Talvez o psicólogo, a ajuda psiquiátrica seja necessário. Tô brincando. Eu acho que é normal, né? Eu acho que isso é uma coisa normal. Ah, com certeza. Que a gente vai acostumando com as coisas e depois você só não liga mais. É, a gente passa a ter outras prioridades também, né? Tipo, sei lá, eu encomendo muito tempo lá na sala lá de encomendas do prédio. Eu fico tipo... Eu também. Mas eu fico dias, quando eu vou pegar, eu saio com set de uma vez. É. Mas eu ainda abro, assim. Quando eu chego com caixa, eu abro todos. Já foi no Play Center? Ai, já. Lembra o tempo bom da vida da gente? É. Pô, que dia gostoso que era ir no Play Center. Nossa, era muito legal. Aí, quando a gente nasce naquele negócio do dia do horror lá que todo mundo... Eu nunca fui. Eu tinha medo. Hoje não tenho. Uma vez eu fui. O que é o dia do horror? Ah, que os monstros saem pro parque. É porque tinha um monte de gente. O Castelo dos Horrores. O Castelo dos Horrores dá medo, mano. Eu lembro uma vez que eu fui no Castelo dos Horrores lá. Acho que é esse nome. E minha prima miou na hora, em cima da hora. Miou. E tinha uma família entrando. Aí, eu pedi pra mãe da família assim... Posso pegar na sua mão? Aí, eu fui de mão dada com ela. E os filhos dela, solto. Caramba. E ela, segurando tua mão. Mano, eu lembro que teve um negócio desse em Uberlândia. Mas acho que foi menor, né? Uma proporção menor. Chamava labirinto alienígena. Ai, que medo. Era no shopping, assim. Era tipo um lugar que você entrava. Daí, você escolhia o nível de medidez de medo. De medidez? É. Aí, tinha o nível alucinante. Ai, cai fora. Que foi o nosso, assim. Ai, que coragem. Eu sou cagona. Então... Eu assisto filme, mas essas coisas eu... Você tem medo? Eu fico... Assim, eu vou, mas eu tenho medo. Então, eu tava peidando de medo lá. Eu tava peidando terrivelmente de medo. Eu lembro que eu cheguei lá, assim. O rapaz falou, alucinante. Aí, eu tava com meus amigos da escola. E aí, eu tava tipo... Querendo mostrar que eu não tava com medo. Eu tava... Mas eu tava cagado de medo, mano. E tinha um boato de que, tipo... Na último momento desse labirinto... Morreu, gente. Tinha... Não. Sempre tem coisa assim também. Não. Tinha uma cobra. Não, mentira. Não tinha cobra, não. É... Um cara, ele meio que escolhia uma das pessoas no... Que tá no bando, assim. Pra colocar dentro de uma jaula. Ai, que ódio. Aí... Foi você o sorteado, caramba. Não. Não. Eu cheguei nessa sala. Eu vi a jaula, assim. Eu vi um dano de monstro, assim. Um cara com uma foice. Começou a apontar uma foice pra mim. Sai escorrendo. E eu não olhei pra trás, mano. Aí eu fui embora. Eu morro de medo dessas coisas. É... Tem uma Universal lá em Los Angeles, né? Você já chegou a ir lá? Não. Ah, eu queria tanto. Meu, é muito legal essa daí. Ela tem um brinquedo... Brinquedo não, né? Uma atração de Walking Dead. Ah. Aí o Alan... Ah, é muito legal. Vamos lá. Daí eu... Tá bom. Eu tenho medo de zumbi. Eu tenho medo de... Não tenho medo de várias coisas. Mas de zumbi... Eu tenho muito medo. Jogo de zumbi tipo The Last of Us. Mas eu não consigo jogar. Caramba. Não consigo. Porque eu tenho medo. Eu entendo. Não, mas os zumbis The Last of Us são diferenciados mesmo. Esses que ficam correndo, assim. É, eu entendo. Dá desespero. Você faz, você pausa o jogo. É. Eu fico muito nervosa. E aí eu fiquei... Ah, não. Tá, vamos. E assim, eles estavam... Era tipo... Não é uma... Um brinquedo ou coisa assim. É como se você passasse por vários lugares. E aí tem os zumbis que saem do nada e te assustam. É. Um zumbis carzão. É. É igual o meu rolê. É, é tipo isso, assim. Era bem de boa. Só que eles estavam separando muito as pessoas. Eles estavam dando de três em três, cinco em cinco. E, mano, fui eu, o Alan, um cara e um cego. E eu não sabia que ele era cego. Porque eu não tinha visto, né? Ele tava na minha frente. Certo. E aí toda vez que eu tomava um susto, eu me agarrava nele. Porque eu confundi ele com o Alan. E aí ele não entendia porque que eu tava daquele jeito. Ele não tava vendo, né? Aí, no final, eu tava toda agarrada nele segurando assim na blusa dele. O moço. Ai, não. Em inglês, né? Oh my God, I'm sorry. E ele lá com a bingalada. Ai, que vergonha. Nossa. O Alan ficou rindo da minha cara. Daí eu fiquei, mano, mas eu achei que era você. Eu não sabia. Mas na hora do medo a gente faz qualquer coisa pra... Nossa, eu fiquei agarrando. Era. Mas não era um escuro 100% escuro, sabe? Você tinha um negocinho. É que eles estavam... Acho que o Alan tava de preto e o cara também. Assim, eles não tinham nada a ver. Mas eu tava me cagando de medo. Era zumbi e tinha fogo lá. É que eram umas cenas do Walking Dead mesmo, sabe? Uhum. E aí... Nossa, eu tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo. Nossa, a série broxou eu, velho. Broxou. Eu parei de ver. É, então. Parei na sexta e... Eu parei antes, eu acho. Não, eu parei por aí. Mano, é que realmente deu uma broxada. Eu fiquei sabendo que lá pra décima primeira temporada tem um mano que tem um tigre, mano. Menos. Ele parece antes. Ah, é? Aham. E joga RPG lá no Critical Role. Joga RPG no Critical Role, é. Ele tem um tigre. Aí eu fiquei, mano, como que o cara tem um tigre? Não, vai, a série toma um homo, sei lá. Viajou, viajou. Zumbi chega e fala uma hora, caramba. O quê? Ô, eu não sei se é zoeira, na real. É, mas não é zoeira. É porque tipo, eu vi uma... Esses dias eu tava falando, tava cacau, eu falei, mano, eu vou pular no último episódio que tem disponível de The Walking Dead pra ver o que que tá rolando. Aí tinha uma galera que eu conhecia viva ainda e eu vi o zumbi falando, mano. Só que talvez eu tava num contexto que a galera tava surtada. Não sei, então. Não sei se ele realmente fala. Será que ele não tava doidão de verdinho, né? Às vezes ele tava alucinando, sei lá. Tomou. Vai saber. Não, não vou falar não, que não saiu ainda, né, Sacras? É, grandíssimo. Ô, deixa eu falar um negócio. Levantei um questionamento na minha live, você não vai participar dessa conversa porque você não assistiu. Tranquilo. Eu também não vi. Você não viu Euphoria? Euphoria. Ah, tá. Você não assistiu, achei que era live, eu também não vi. Não, eu não vi. Mano, vou bancar o Euphoria aqui. Essa Euphoria, ela é uma série muito pesada, eu achei, eu não sabia que era pesada desse jeito. Eu também não. E ela fala com adolescente, aí eu falei, caramba, mas será que é legal falar dessa forma com adolescente? Aí tem uma gente que falou, mas essa série não é pra adolescente. Eu falei, como que não é o cacete? Porque a estética da série é pra adolescente. Os atores são bonitinhos? Os atores são bonitinhos e eles se passam numa escola, 16, 17, 18 anos. Pô, como é que não é pra adolescente? Calando, mas é assim, é putariaça. É droga. O bagulho é... Aí eu vi até no TikTok umas trending de uns gringos fazendo como se estivesse usando droga, tá ligado? Nossa, ridículo. Tá ligado? Os bagulhinhos assim, isso. Pessoal cheirando coisa. Cheirando giz na escola, calando. É, velho. Cheirando maquiagem, uns negócios assim. Olha os caras, mano. Então. Pega o pó do apontador. Que nóis. Meio brisa essa fita, né? Porque tipo, a série fala por... Mano, essa série eu acho que tipo, se as pessoas estivessem na faculdade, com uns vinte e tantos anos, eu não sei se ia mudar tanta coisa também, não. Não sei se ia. É, eu sei lá. Mano, a minha brisa é que eu achei que... Cara, eu achei que era mais adolescente. Tipo assim, eu achei que era bem adolescente. Eu também. Mas é, mas é. Pela febre que foi. Mas é adolescente. Só que fala de coisas dietzona, tá ligado? É. Tipo... Não sei. É pesadona. Eu não sei se é mais pra realidade deles lá nos Estados Unidos. Eu não sei também. Não faço ideia. Mano, é uma adolescente. É uma realidade assim. É tipo... Tem uma família. Uma família toda desproblemática, tá ligado? Todo mundo tem os seus problemas. O filho tem o problema. É tipo Reckin for a Dream. É. O pai trai a família. E o filho se apaixona pela mulher que o pai trai. E rola um negócio muito louco. E a droga... Nossa, eu ia falar. O que ele tá falando? Aí eu lembrei. Aí é droga pra todo lado. Putaria generalizada. Que é uma putaria. Overdose. Puta que sufa. Calando. O bagulho é louco, mano. O bagulho... Mano, você começa... Tem horas que você fala. Não vai chegar nesse ponto. Não vai chegar nesse que chega. Caramba. Tem uns episódios que você assiste e fica... Nossa, o filho tá me sentindo meio mal. Nessa segunda. Você assistiu a segunda? Não. Tô no sexto da primeira. Mas não sei se eu vou ter saco pra terminar não. Porque é muita malhaçãozinha. Não sei se... É, tem bastante. Mas tem umas coisas que você fica... Que? Sabe? Pode crer. Mano, na minha época... Não fala isso, cara. Eu vou ficar muito triste se eu tô falando que você é velho. Não é na minha época, mano. Mas eu lembro que série adolescente antigamente não tinha esse contexto tão pesado. Não. Era tipo Teen Wolf. É. Não é? Skins. Vampired Irish. Não, Skins. É pesado? Inclusive. Eu nunca assisti Skins. Mas o pessoal sempre fala que tipo, a menina lá era super drogada. Eu nunca assistia Skins, né? Eu assistia só séries mais leve. Gossip Girl, sei lá. Gossip Girl é de adolescente. Eu nunca assisti. Nem eu. Quem gosta é o Alan também. Nossa. Gossip Girl? Nunca assisti Gossip Girl. Ele tem todos os DVDs. A Maitê, você era da época do Rebelde? Uhum. De gostar também? É. Eu gostava. Eu gostava mais porque as meninas, assim, da minha idade gostavam. Daí eu gostava também, mas... E também que tinha uma menina que chamava Maitê lá, né? Daí eu ficava... Ai, ela tinha minha idade. Tinha Maitê, é verdade. Então você gostava mais de obrigação do que você realmente gostava? Mano, eu gostava mesmo. Tanto que o pessoal sabe todas as músicas. Eu fico... É, essa música é boa, hein, família? Eu não sei. Mano, eu não tive a pira do Rebelde. Mano, eu passava no SBT. Eu tinha álbum de figurinha. Mano, eu lembro que eu ficava comentando com meus amiguinhos na escola no outro dia, mano. Que ele assistiu. O Miguel traindo a Lupita. Mano, o orelhudinho, assim, magrelinho. Ele ia regar? Não, e quando chovia? E quando chovia eu não conseguia assistir porque perdi o sinal. Ele ia regar? Ai, que ódio. Sacanagem, mano. Ai, mano, tá saindo até minha maquiagem aqui de tanto que eu tô ouvindo. Deixa eu ver. Mano, eu tive minha face que eu gostei de assistir Rebelde. Rebelde? Teve uma novela que passou na Globo. Quer mais brigadeiro, né? Quer mais brigadeiro? O que é, mano? Uma novela que passou na Globo chamada... Mutantes? Não, na Globo. É... Duas Caras. Duas Caras! Lembra? Não. Ô, Maitê, você lembra de Duas Caras? Não, obrigado. Eu vou tomar e comer um de café daqui a pouco. Duas Caras? Aquela novela que tinha o... Aquele cara que compunha a música B do samba. Tinha o... Ai, eu sou muito boa novela. Mano, eu também não lembro o nome dos atores, mas é que essa novela foi muito famosa. Ou foi só pra mim. Renato Gianecchini, Neila Torraca, Lima Duarte. Qual você quer? Eu sei todos. Nossa! Tava geral. Murilo Benício. Tava... Tava mesmo, tava. Majoresteano, só que na época. Adriano Esteves? Nossa, cara. Quase foi. É pra quem é ligera, é pra quem é gatilho rápido essa. Mas a pessoa sabe o que tá escrito aqui embaixo ou não? Não. Isso aí eu escrevi e não contei. Isso é um segredo de estado. É, gente. Porque assim, não tava gravando aí. Eu vi isso aqui, mas eu não vou falar então. Mas, ah, não sinto muito. Mano, eu escrevi uma coisa no porta-copa que fica de... E aí algumas pessoas vêm, no caso, assim. Eu sempre olho. De umas 20 pessoas, três olharam. Eu vou falar. Eu vou falar. Ele pega os porta-copa e ele seleciona. Ó. Tem bosta nenhuma. É esse aí que é o premiado. É esse aqui, é. Tem só um que é o premiado. Tem só um que é o premiado. Pode crer. O cara sempre chegando, diz assim, olha, dá uma olhadinha e ninguém tá vendo. Ele vai... É louco, louco. O menino maluquinho fazendo bagunça. É verdade, é verdade. Mano... Esses dois são de café? Uhum. Qual que é mais café que o outro? Ou só mudo granulado? Só mudo granulado. Mano, eu queria muito experimentar o de café. Esse é menos doce, o outro é mais doce. Mas você não gosta de café? Não, então, é porque... A gente foi gravar o Balela na Semana Passada, na anterior. E eu tinha tomado um energético. E aí depois a atriz chegou com o Starbucks, assim, pra mim. Ah, mas eu não acho que isso vai... Então, mas eu tomei e eu passei mal. Ah, mas... Eu passei... Mas isso foi hoje? De pressão, caí no episódio com a Carol Queiroz. E foi o café, Calan. Mas eu falei, eu falei, mano, eu tomei o café do Starbucks, tomei o energético. Misturou tudo, mano. Não vai meter pra cima de mim que foi o café, Calan. Ah, mano, na moral, cara. Não vai dar ruim, não. Eu vou experimentar depois, então. Ela não bota tanto café assim. Eu vou experimentar daqui a pouco, então. Ah, não. Já ia contar a receita dela aqui. Tô cheia. Não conta, não conta o ingrediente secreto. Não, é... É que ela conta só pra mim, né? Porque é que eu sou a pessoa que ela dá pra eu testar pra ver se tá bom. Eu consigo até ver se ela trocou o ingrediente. É bizarro. Caralho! Eu falo, ah, tá diferente esse. Ela, caralho, vai ter... Você é daquelas que no paladar consegue saber a receita? Não, não. Porque tem gente assim, né? Mas eu sei dela quando ela muda alguma coisa, aí eu sei quando ela muda. Pode... Então você sabe todo o cardápio. Sim, sim. Da hora. Esse bolo aqui eu sempre peço. Da hora. Pedia. Pedia de aniversário, festa, sempre vim comendo isso. Eu gosto desse nibs que ele é crocante. Eu falo cocrante. Olha, eu fico falando errado em casa. Cocrante. Fico falando errado em casa, eu quase falo errado também. Mas eu também falo, eu gosto de falar frósfora. A minha escrita é ridícula por causa disso. Tchau, xixi. Olha lá, tá fora do portacol. É difícil, é difícil. Tô acabando igual. Mano, eu entrei numa brisa recentemente de jogo de tabuleiro por causa da pandemia, né? Que a gente ficou... Ai, a gente tem que marcar. Então, e vocês gostam muito, né? Eu odeio falar isso, tá? Eu odeio falar, vamos marcar. Eu odeio. Depois da pandemia... Mas é que o problema não sou eu. Já vou falar, é o Alan. Filha da puta. Já foi uns três a esposa de mano. O Alan tá devendo jogar um braço direito comigo no sério. Devendo jogar um braço direito. Ele tá puta. Tem todos os DVD da Gossip Girl. Tem todos. E agora o terceiro é Exposed. É. Qual que foi mesmo, terceiro? Tem jogo de tabuleiro de vamojar? Ah, é. É porque ele tem medo ainda de juntar. Só que eu fico, mano, a gente já tá com três doses, né? Tipo... É pouca gente, né? Como se fosse 500 pessoas em casa. Mas aí ele fica meio com medo. Mas eu queria muito marcar, porque a gente gosta muito. Vocês gostam também? Nossa, vamos marcar. Mano, eu tô... Eu tô na brisa de comprar vários, né? Ele é igualzinho. É, então. Eu vou na loja, assim. Toda vez que eu vou no shopping e a loja tá lá, eu sempre vou lá dar uma olhada. Aí, às vezes, eu compro. Eu comprei um agora que chama Cangaço, que é um jogo novo aí de carta, de uns cangaceiros. Eu achei mó legal as legendas. Eu comprei. Mas a gente tá... Super trunfo? Não. Super trunfo de cangaceiro. Ué? Vai pegando... Vai pegando... Vê qual que é mais foda. O cangaceiro mais foda de todos? É? Do trunfo. Enfim, mas daí a gente fica jogando... A gente tem vários lá. Eu tô comprando vários. Mas também tem muitos que eu compro, que são meio paias, assim. Daí podia rolar... Eu perguntei pro Alan até, uma vez. Quais que eram legais. Daí eu fui procurar na loja e não tinha nenhum que ele me falou. Tem que comprar pra internet. A gente nunca conseguiu ganhar. Que chama Eldritch Horror. A gente nunca conseguiu ganhar. Sério? E é de vocês dois contra o tabuleiro? Tipo, é vocês contra o tabuleiro? É. E quem que interpreta o tabuleiro nessa ocasião? Ele vai sozinho. É sozinho. Tem os turnos lá. E se chega num turno tal e não tiver feito sei lá o que, que eu já esqueci, você perde. Ah, entendi. Já é bem feito. Mas é do mundo de Cthulhu. Não sei falar. Ah, Lovecraft. É Cthulhu? Cthulhu? Eu não sei. Eu falo Cthulhu. Eu falo Cthulhu. Ou esse sistema de Call of Cthulhu. Tem a ver com RPG também? Posso falar disso? Nada a ver. Tem RPG de Lovecraft. Muito complicado, né? Por que? Porra, depois que eu tô jogando Sacramento, que a porra de um D6 não resolve a porra toda, você vai ver Cthulhu, desastre mínimo, extremo. Quando você tira um dado máximo, às vezes você não fez a melhor jogada. Tá ligado? Ah, é. Não, é diferente, né? Tem um monte de coisinha. Pra um humano que não é tão introduzido no RPG de mesa, eu acho que pode até tornar chata a experiência pro cara. Acho que não, mano. Acho que não. Você acha que a rapidão manja? Manja, eu joguei já. É que usa o D100, né? Você usa o D100 pra jogar Call of Cthulhu. Não, você usa tudo, não usa. D100. Você usa mais D100, mas você usa todos os dados. Pode crer. Mas não é tão difícil não, viu, mano? É mais de boa. Maitê, você tem a brisa de montar Lego? Ah, eu adoro. Mano, eu entrei nessa brisa. Mas eu tenho preguiça. Mas eu adoro. Ô, mas tem que montar com os amigos. Sozinho não rola. É, faz um rolê, chama os amigos em casa e monta. Cada um monta um pedaço. Cada um monta um pedaço. O médico e a Gabi foi em casa e nós foi no shopping só pra comprar Lego. Aí nós comprou que era Nova York e Tóquio. Ai, que legal. Aí montou qual, né? Montou dois? Ou não montou um? Não montou um só. E foi caro, né? Não, foi linha de produção. Cadê a Lego patrocinando aqui? É! Só ela montando Lego enquanto conversa. A gente monta a mesa, a mesa aqui vai ser em Lego. A armário aqui em Lego. Todas as decorações a gente faz em Lego. Pô, ia ser muito foda. Junta a nós aqui. Mano, porque nós falhinha de produção. Um no manual separando peça, outro montando as peças. Que que eu tô fazendo? Isso aqui é um negócio, né, cara? Ele tira, não. Ele nem vê. Às vezes ele nem toma. Às vezes ele nem toma. Às vezes o negócio tá aqui, daí ele só faz assim e bota aqui. Ele nem vê, coitado. Pô, mas não é na maldade não, mano. Eu sei, eu sei. Você acha que eu quero estragar a música? Você fala assim, não... Não quero isso. De Amsterdã. Vocês tem história lá, né? Ah, Maite. Tem, tem. O que acontece é Amsterdã? Fica Amsterdã. Esse lugar aí, cara. Nossa senhora. Eu assisti esse episódio. É mesmo? Vou falar de novo. Ah, é? Quando? Só que dessa vez eu vou mudar minhas atitudes, calando. Tá mesmo? Vá no museu da Anne Frank? É. Vou ser sincero, mas já tá até combinando. Porque da outra vez nós ficou tão na brisa do bagulho, é que ninguém se empenhou em fazer um passeio, em organizar um passeio. Agora, na nossa viagem que a gente fez, o único passeio que nós deu, foi eu que achei pra nós. Qual? O do Fantasia Land. Nossa, valeu a pena. Foi da hora, não foi? Foi o que era lá. Fantasia Land é o maior parque temático da Alemanha. É uma Disney da Alemanha, muito foda. Aí a gente foi lá e passou o dia no parque. Lá tinha uma das montanhas-russas mais rápidas do mundo. Não. Que ela dava... Lembra que ela tinha turbo? Aí era uma regra... E era uma regra, nossa, tava aí o Calang e o Phelps. Mano, vou dar um expose nos europeus, tudo fedido. Nossa! Os caras são fedidos, é que eles fumam muito. Não, não, não. Sabe qual que eu acho que é a fita? É que aquele dia tava um calor atípico pra Europa. E eles não devem ser acostumados. Mano, nós tava tão encanado com o fedor que nós fez um pacto que se um tivesse fedendo o outro contava pro outro. Que nojo! Mas nós não tava fedendo, era só os outros. Aí qual que é a fita? Outro pacto que nós fez é todo brinquedo radical que nós for a gente vai na primeira fila. Nem que a gente demore mais pra ir. Aí a gente ia nas montanhas-russas na primeira fila e não podia segurar. Ah, é muito legal. Gosto muito de montanha-russa também. Tava falando isso hoje com o Met, mano. Saudade de uma montanha-russa no parque de diversão. Saudade. A gente não é de parque, né? Nossa, a gente gosta muito. Você falou quantas vezes? Mas você vai em tudo? Aqueles que matam? Porque você vai pra um parque radical, passa. Que mata? Não, eu falo que mata, mas é assim, entendeu? Aquele que você fica maluco. Porque você vai no... Pô, você vai pra porra da Disney pra andar de carrossel, você tá de sacanagem. Não. Eu ando de carrossel, né? Porque eu paguei, vou ter que sentar pelo menos no cavalo. Mas tem que... Não, eu costumo em tudo. O que eu não vou é por causa do malo. Tem dor de cabeça em montanha-russa. Aí eu não gosto muito de ir sozinha, né? Eu não gosto de coisa que roda. Não passa mal. Ah, eu também. Não gosto muito. Não é porque eu passo mal, porque eu... Dá vertígio. Eu sou meio hipocondríaca. Eu tenho medo de passar mal, então eu não vou, entendeu? Caramba. E se eu vou na montanha-russa, eu vou antes de comer. Não. Será que eu sou isso aí? Pode crer. Então, antes de comer, eu vou em todas as montanhas-russa. Aí eu almoço. Eu almoço, eu como alguma coisa, mas antes eu não como. Será que eu sou hipo... Como? Hipocondríaco. Será? Talvez. Você tem coisa assim, tipo... Eu tinha ansiedade por causa disso. Depois eu comecei a fazer terapia e passar no psiquiatra. Aí eu não... Eu já tô bem melhor. Mas qualquer tipo dor de cabeça, meu Deus, eu vou morrer. Ah, não. Não sou, não. É um... Tô tendo um derrame, sabe? Não. Tem dor de cabeça, tem remédio, eu tomo. Ah, então você não é. Não, não. Toda vez que eu viajo, eu tenho uma bolsinha com todos os... Que vergonha. Uma bolsinha com todos os remédios que eu vou precisar. Se eu precisar. Não, mas isso daí é da hora. Isso daí é da hora. Tudo, tudo, tudo. Ô, você é meio minha mãe. Minha mãe é assim, ela vai ali, ela leva já... Ali? Ali. Necessário, umas cinco malas. Mas assim, se você pedir pra ela uma agulha lá no... Nós tá viajando lá pro Beach Park no Nordê. Mãe, uma agulha você não teria. Tem. Você não teria, duvida. Tem. Você não teria uma agulha. Mano, nesse quesito é bom. Porque às vezes a gente quer ser muito minimalista nas coisas e esquece as coisas importantes. Ah, eu não sou. Não sou. Eu sou minimalista. Eu levo tudo que eu preciso. Você vai sair de sua casa, você olha cinco vezes pra ver se... Isso não. Eu não saio de casa. Não, mas... Mas é o que tem. Eu ia vir pra cá. O fogão desligou várias vezes, você olha? Não. Não. Você explodiu até agora também, né? É. Não vai dar violão, mas não. E também porque eu cozinho só quando eu faço mais... Não sei se você sabe, né? Que às vezes eu faço... Mais de chefes. Mais de chefes, é. Eu faço live cozinhando às vezes, né? Assim, era pra ser toda sexta? Era. Mas aí eu me conheço, tá? Ainda mais na rotina de agora. A pandemia acabando. Não tem como. É foda. Ah, meu. Não, é que às vezes tem comida já. E aí eu vou fazer um negócio, não vou comer muito. O Alan vai comer um pouquinho. Aí só pelo conteúdo pra jogar fora, te entendo, te entendo. Aí eu fico tipo, gente, fica pra semana que vem. Aí eu vou empurrando pra barriga às vezes, né? Quer dizer... Brincadeira. Cozinha, mano. É, mas é que às vezes não dá, né? Mas eu só uso o fogão pra fazer uma e ter chefes. Você tem panela chique? Panela... Panela... Antiaderente, antiaderente. Anti-oxidante, detox? Não, não. Aquele jogo de panela legal? Ou jogo de panela calando depois que eu fui... É caro, é caro. Não, tudo é... Oh, registro de banheiro. Só pra você fechar. 50, 60, padrão vida. Só pra você fechar. Sem luxo. Agora se você quiser aqueles preto ou cromado bronze... É. Cento e tanto, 112. Só a torneirinha, né? Que fita. Não, e você vai comprar... Ah, tá reformando, não tá? Não, cabe já. Ou já acabou? Já acabou? Mas fica um ano reformando. Muita coisinha assim, coisa de banheiro, é caro pra caramba. Tudo, tudo. Mano, tipo assim, coisa de banheiro que eu falo, aquele conjuntinho que você prende papel higiênico, que você prende a toalha. É carinho. Que você prende a toalha de rosto. Aí você vai lá, você vai ter que comprar a pedra, a marcenaria do banheiro, box, o vidro, chuveiro. Você vai ver se eu não tenho mais dinheiro. É foda, mas... Vocês ficaram sempre com o pau reformando, né? Foi menos de um ano, foi uns 6, 7 meses até assim. Foi rápido, né? Na minha cabeça tinha sido tipo um ano. Não, não. Não. Eu vi lá o Casimiro assim, pã, pã, pã. Ela joga. Não deu essa, pã. Não deu essa, pã. Não deu essa, não deu essa, não deu essa. Nossa, o pior é que eu tinha prometido pra ele que eu ia gravar a casa depois pra ele assistir em live. O que você acha que eu lembrei? Nem lembrei, coitado. Não, azar dele, azar. Nem filmei, esqueci. Eu falei, ai, Casimiro, eu vou filmar depois pra você mostrar e tal. Pô, meteu essa. Aí tava bagunçada a casa, eu... Ah não, vou gravar. Deixa assim. Porque no vídeo que ele assistiu, ela não mostrava muita coisa, né? Ah. Mas aí eu não gravei não. Desculpa, Casimiro. É uma bobagem, bobagem. Faz parte, faz parte. Mas a sua acabou 100%, porque a minha tem muita coisinha que eu tenho que ir fazendo, sabe? Ao longo do tempo. A gente tem um lavabo... É que vocês não foram em casa. Porque logo depois que a gente mudou, passou uns 3 meses e começou a pandemia, né? Aham. Então... E até hoje tá com isso. Quando a gente mudou, faltava o lavabo ficar pronto. Não é que faltava. Ele tava pronto, mas a torneira tava quebrada. Tava sem registro, né? 160 uma chroma. Mais até... Torneira é mais caro. Registro é de fechar. A torneira é a torneira. Não é registro. E ela era dourada ainda. Caramba. 450 pra pagar pouco. Vai na Leroy agora. Bata aqui no celular. Não vou. Não tenho necessidade. Aí... É... Tava quebrada. E aí a gente pedia pra arrumar, não arrumava. Até hoje tá quebrada. A gente mudou em 2019. Até hoje tá quebrada. Mas eu entendo. A gente não usa o lavabo. Só usa a privada do lavabo. Depois que você muda aquela lama... Não lavo mão. Tem aquelas coisinhas... Aquilo ali, ó. Por exemplo. É uma lâmpada que eu tenho que trocar. Tenho que trocar as capinhas de top. Só que eu peguei uma casa que era antiga e reformei. Mas aqui no estúdio a gente tem um exemplo bom. Qual? A gente colou um croma aqui com aquelas fitas ali, ó. Tem pelo menos uns 5 meses. E não tirou, hein? Só que ela tá saindo a tinta quando a gente tira. Daí a gente fechou ali as fitas. Mas tem que pintar de novo. É. Então... Mas não sempre tem uma coisinha. Não só ali. É pintar tudo. As plantas morreram já. Aquela ali tá meio triste. É. Tadinho. Tadinho. É que assim... Eu não sei o que ela precisa. Então senão eu falaria... Amor e carinho. Não, mano. Mas elas viveram um tempo bom aí. Mas assim... Mas a culpa é nossa. É nossa 100%. Não tem como fugir desse belo. Mas... A desculpa que eu tenho é que a gente vem pra cá cada 15 dias. 15 dias sem carinho e amor, tadinho. Mas eu perguntei pro cara da rosa. Mas vocês colocam ela lá fora também ou não? Não, a gente deixa ela perto da janela. Mas lá fora dá overdose de sol. Ah, não pode. Não pode. É verdade. Não, a gente deixava ela lá fora, mas por causa do vento ia muita terra pro chão. Aí a gente não deixa... Certeza, Carlão. Sim, eu lembro que a gente tentou deixar uma vez ela com a porta aberta aqui na... Tentou mesmo? Tentou, eu lembro, mano. A gente deixou, não deixou, Carl. Uma aqui com a porta aberta e aí chegou aqui e tava tudo com terra aqui no chão. Mas daí o livro foi a porta aberta. Tem que comprar planta falsa. Aí você não precisa fazer nada. Mas planta falsa é tão mais caro do que uma de verdade. Ah, é? É? Lá em casa você vai meter um jardim vertical de planta falsa. Você engana, não engana? Engana. Nossa, mas foi a melhor decisão que você fez na sua vida. E não dá um trabalho, Maitê. É de verdade, tá tudo feio. Nossa. A cada seis meses tem que chamar alguém pra dar uma arrumada e aí ele fica um tempão lá, ele tira tudo da parede, troca a terra, suja a casa inteira. E além disso, o dia a dia é horrível. Nossa, tira a porta. Ai, que inveja. Ó, Maitê, mas tipo assim... Eu também tenho jardim vertical de planta falsa. Porque vendo meus gatos comeu, como é que funciona a rega? Aonde cai a água? Não fica pingando coisa no chão? Então, não devia, mas agora tá começando a pingar, mas a gente já vai arrancar tudo porque a gente não aguenta mais. Alô, pronto. Mas eles tem uma canaletinha, não sei como é que fala. Pode ser canaleta. Embaixo dos vasinhos tem um cano assim, que cai a água. Que cano é? E tem o irrigador. Falei. Falei, que cano. E tem o irrigador, né? Que ele é automático, aí você tem que trocar a pilha dele aí todo dia... Ah, ele gospe? É, aí fica fazendo barulhinho lá. As plantas duram bonita? Bastante tempo ou não legal? Não, a cada seis meses tem que mandar vir. É, tipo, cada seis meses o cara vem e aí ele cobra de você uns mil reais. Mano... E suja a casa pra caralho. É, aí o que eu faço? Eu não chamo. Você sabe quantos metros de jardim vertical você tem e você não tem essa informação? Porque o nosso lá é uma paredona. É mais de um metro. É uma parede até o teto nosso e como se fosse dali, assim, ó. Da ponta desse negócio aqui até aqui, assim, mais ou menos. Não é tão grande, não. O nosso é como se fosse da ponta daí até a parede. Maior. Ou um pouco maior, assim. Pô, nem ia ser... Nossa, Maitê. Foi muito caro. Duas manutenções, paga tudo, quase. Nossa! Nossa, foi bem caro. E eu fiquei com... No começo, eu falei, mano, mas nada a ver. Vai ficar meio fake. Ai, fica lindo. Fica da hora. Mas os caras que fizeram também mandaram bem. Mas, mano, eu lembro que eu vi lá no... A gente foi jogar boliche, aí eu passei na vitrine lá em frente do shopping, assim. Aí tinha lá uma planta falsa. É muito caro. Tipo, um vaso grande, assim, uns 900 reais. Calando, Maior. Um vaso desse aqui, ó. De falso. Sério? Daquele ali, de falso. Aquilo ali seria uns 900, falso? Falso. Lá no shopping, né? Deve achar lugar mais barato. Com certeza. Shopping é tudo mais caro. Mas não é padrão, é. Shopping não é padrão. Se não for naquele paisagista que fica ali perto da esquina da 15 que é 14. Então, hoje em dia... Da onde? Da 15 que é 14. 15 de julho que é 14 de maio. Mas vai lá... Nossa, em Nova York, né? É bem, né? Na Nova York, eles falam isso assim, né? É, eles falam assim, né? Da 15 com a 14. Ah, mano, que da hora eu queria ir em Nova York. Eu também. Fortin Avenue. Você nunca foi pra Nova York? Eu já fui duas vezes. Não, acho que... Rico, mano. Não. Ninguém pode viajar porque senão é rico, né? Ah, mano. Eu fui uma vez com meu pai. A outra vez eu fui de graça. Por causa do Fortnite. Ai, bati no pente. Fui jogar Fortnite. Eu sempre faço isso, cara. Mano, eu faço isso também. Mano, eu fico triste quando eu faço isso também, mano. Ô, top três lugares pra bater, mano. Pior lugar pra bater. Dente, cotovelo e quando dá choquinho. Dedinho. Mano, eu prefiro chapuletar o dedinho do que dar um choque no cotovelo. Eu prefiro o choque no cotovelo. Eu já quebrei o dedinho. Olha só pra você ver. Caralho. Foi horrível. Eu já quebrei o dedo do pé também, mas eu sou僕. E quando a unha fica roxa? A minha nunca ficou roxa. Fica. De bater assim? É. A minha nunca ficou. A minha já ficou roxa porque eu prendi esse dedinho na força. Não, eu fui levantar o pé de uma mesa de pingue-pong e aí, um pé voltou assim, e me riskou. Eu era criança e tava muito pesada na mesa pra mim. Nossa, nem sei se meu irmão lembra, mas o dia que eu quebrei meu dedinho, eu tava deitada na sala, assistindo um filme da Disney, era o Engu, a garota com o risco. Não, 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 era a Soul. Verdade. Como é que você sabe, Zerão? Eu sinto. Você sente? Era esse mesmo. Aí eu tava assistindo esse filme, e aí eu tava deitada na sala, tava chovendo muito, e a mãe falou, vou meter, fecha a janela da cozinha, não. Beleza. Nem lembrei. Aí meu irmão saiu, deu tchau, e saiu pela porta. Aí eu escutei um barulhão de chuva entrando na cozinha, aí eu levantei correndo pra fechar a janela, e eu fui descalço, sem o meu crocs. Mano, eu escorreguei na cozinha, e aí eu bati no armário com tudo o meu pé. Aí ficou o dedinho pra baixo, e do outro pra cima, e ele, tipo, entrou na gaveta, assim, sabe? Eu levantei na hora, tipo, muita dor, muita dor. É cabulosa, a dor, é ai, 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 ou te tancava? Não. Não, mas é algo de você surtar, assim, de caralho. É, eu comecei a gritar. É porque eu nunca quebrei nada, não sei como é que é. Eu comecei a gritar, eu também, só quebrei o dedinho. Nossa, foi horrível. Aí eu comecei a gritar, e eu fechi a janela a gritar. Chegou a usar a muleta, tudo, um tempinho? Não, não, mas eu fiquei uma semana sem pisar no chão. Uma semana. Caramba. E aí, o engraçado foi... Engraçado? Não foi engraçado nada, agora é. Foi trágico, foi metálico. Mas eu levantei e fui... Desculpa, eu bebi muito rápido, eu fico morrendo na rota. Eu levantei correndo e deitei no sofá. Aí o meu irmão, ele tinha esquecido a carteira. Aí ele subiu, tipo, foi coisa de 20 segundos. Deu ter quebrado o dedo. Isso é Deus colocando ele pra esquecer a carteira. Novo de Deus. Na real que não, é os senhores que controlam o destino. Já assistiu esse filme? Não. Tem uma galera que é responsável por controlar o seu destino. Eles são os engraçados. Aí teve um cara que foi lá e tirou a carteira do irmão dela de lugar. Ele desceu pra ele voltar pra ele ver o seco com o dedinho. Pois é. Sabe por quê? Se ele não esquecia essa carteira, ele ia bater o carro no semáforo. Tô falando sério. Caramba. Tô falando sério. Ainda bem, então, mano. Ainda bem, então, mano, que rolou essa fita. Ainda bem, né? Aí ele subiu e eu tava gritando de dor. E ele, o que que aconteceu? Tipo, foi muito rápido. Muito rápido. Aí eu fiquei uma semana sem pisar no chão. Eu quebrei em três lugares. Caralho, em três lugares? É que assim, vocês nunca me viram descalço, mas o meu dedinho é muito pequeno. E a unha é muito pequenininha. Não se envolveu direito. Ele é muito feio. Esse dedinho é embaixo dos outros, assim? Um pouquinho. O dos era escondido, assim. Eu só tenho quatro dedos, se você olha. Não aparece o outro. Não, ele é um pouquinho tortinho. E eu quebrei em três lugares. E aí, todo mundo ficava rindo no raio-x. E eu sofrendo. E aí, quando eles foram dar anestesia, ela queimava o meu dedo. E eu começava a gritar. E o enfermeiro, tipo, nossa, que frescura. E eu, mano, não é o meu dedo, sabe? Eu já mandava dar um tapa na cara do enfermeiro, fala assim comigo, tá maluco? Mano, eu já quebrei um dedo do pé. O dedo que fica do lado é o dedão. O indicador do dedo do pé. Ele é maior? É o indicador do pé. O seu é maior? Não, ele é exatamente o mesmo tamanho. O meu é exatamente o mesmo tamanho. O meu é maior. Enfim. Então, eu sou idiota, mano. Eu tava com, sei lá, com tontura, problema de vista. Não sei o que aconteceu. Tinha uma garrafa de água, eu tava na escola, né? Tinha uma garrafa d'água em cima de um canteiro. Um canteiro bem pequeno. Foi. Tava, tipo, no canteiro, assim, com umas plantas e tinha uma garrafa d'água em cima do canteiro. Aí eu cheguei perto, assim, tava meus amigos, assim, uma astral meio pra baixo, assim. Falei, mano, vou levantar o atalho da galera. Vou dar uma bica nessa garrafa aí, mano. Aí eu fui dar um vôlei, assim, na garrafa. Só que eu enrei a mira e chutei o canteiro, assim, ó. Daí, mano, aí eu comecei... Ai! Ai, que dor. Pelo menos levantou o atalho da galera. Todo chorou. Não, quase. Tem que manter, né? Tem que manter. Não, mas eu sofri. Eu fiquei, nossa, ai, ai, eu falei, mas caralho, fodeu com meu pé. Aí todo mundo rindo lá. Aí eu tirei. Nossa, como você aguentou. Então, eu tirei o tênis, assim, aí tava a unha do dedão quebrada no meio sangrando. Ai. E aí, a hora que a galera vê, cara, ixi, todo mundo parou de rir na hora. Falei, caralho. Daí eu fui lá na coordenação, né? Ligou pro meu pai, meu pai me buscou e falou, ah, isso aí não é nada, não. Aí eu tava doendo pra caralho, mas eu tava sentindo meu dedo estranho na hora de pisar. Você sente que não vai ficar do nada. Você sente que quebrou, não? É o dedo seu, cara. É, então, não tava doendo, mas eu tava sentindo que tava errado. Eu falei, mano, eu acho que quebrou. Não, não quebrou não. Eu falei, eu acho que quebrou. É, todo mundo, meu padrasto falava assim também, quebrou não. O dedo preto, roxo, muito, muito. Enxado desse tamanho. E eu assim, mano, tá doendo. Quase amputando o dedo. Mano, tá doendo muito, não consigo nem pisar. Não quebrou, certeza. Ele é dentista. Ah, meu pai também é dentista. Então você sabe como é. Ah, quebrou não, quebrou não. É mal de dentista. É, mano. Ele sempre acha que eles são médicos. Nossa, gente, tive uma experiência de quase quebrar e achei que quebrei e talvez tenha quebrado e não sei. Ó, caramba, falou bonito. Tava eu na roça uma vez ajudando minha tia lá com o guarda-roupa dela. Você caiu a porta no meu dedinho. Ai. Lindinho. Mano, e foi tanta dor e eu fiquei muito tempo doendo. Que eu falei, deve ter quebrado isso aqui e eu nem fui. Só que hoje em dia eu não sinto mais dor. Nossa, ele deu uma faradinha. Você vai inventar assim o dedinho dele aqui. Mas tá. É por isso que é assim. Tá vendo? Tá vendo? Será que eu que eu quebrei, então? Não, mas acho que, então. Ah, mas ele fica coxo. Por isso que eu perguntei pra você da dor, entendeu? Porque a dor minha foi absurda, absurda. Eu tanquei. É, não. A minha dor era muito. Eu comecei a gritar, assim. E o meu não ficou roxo. Só inchou. Ficou passando um... Talvez não inchou, sei lá. Mas daí eu usei botinha. Eu não fiquei sem andar. Eu fiquei andando normal, mas eu tive que usar uma botinha. Talvez eu tivesse que ter usado, mas o cara não me passou. Aí eu só não pisei no chão. E era na primeira semana de aula da escola ainda. Já faltou uma semaninha. Uma semaninha. Aí eu cheguei e eu tinha reprovado, né? Era o nono ano. Eu tava em outra escola. Aí eu fui pra essa escola que eu tava... É confuso. Até o oitavo ano eu estudei nessa escola. Mudei, reprovei e voltei. Foi isso. Ah, tá. Então eu não conheci o pessoal, né? Reprovou duas vezes? Não, não. Eu tava nessa escola. Fui até o oitavo ano. Saí, foi pra outra. Reprovei o nono ano e voltei. Pra fazer o nono ano na anterior. Nono ano é foda, mano. É a oitava série, né? É a oitava série, né? Eu fui muito bem. É, foi repetindo. É, porque eu repeti, eu reprovei. Mas porque eles estavam dando matéria que eles já tinham tido, mas eu ainda não. Aí eu pedi ajuda, eles não ajudavam. Eles foram muito sacanas. E eles não ajudavam. Eu pedi várias vezes. Aí chegou uma hora que eu só desisti. Eu falei, ah, mano, eu não vou fazer nada. Então eu dormia na aula. Eu ficava brincando com as minhas amigas, assim. Eu ficava, ah, 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 só ria. Eu tinha muito medo. Eu no terceiro ano era exatamente isso. Mano, eu era também, mas eu sempre tinha muito medo. Mano, eu não me orgulho do que eu era na escola. Tipo, a inteligência que eu tinha não era pra estudar. Nem eu. Mas era pra me dar bem. Porque, tipo, eu... Desenrolado. É. Até oitava série eu morria de medo de reprovar. Qual a diferença do cara ligeiro e do cara desenrolado? Fala pra mim. Não, errado. O esperto e o ligeiro. O esperto e o ligeiro. O ligeiro, é. Qual que é a diferença? O cara esperto é o cara que tem um conhecimento. Que tem o didático. O ligeiro é o cara da vida, né? É o cara que aprendeu a ser o multitask ali da vida. É o cara ligeiro. Ligeiro. Tá bom. Daí o que acontecia comigo? Eu cagava na escola. Depois que eu fui pro primeiro, segundo, terceiro ano, era baralho, era violão. Ligava pra escola. Mas quando chegava no dia da prova, normalmente eu saia... Quando a professora falava, o que vai cair na prova? Ah, do capítulo tal até o tal. Aí eu pegava de um amigo meu e fazia umas colas, mano. Escrevia na borrasca e via dentro da mão. E não colava. É lógico, molecada. Pô, e eu era radical. Porque tinha uma galera que colava a ponto de nós trocar de prova. Tipo assim, ó. Só que teve uma vez... Eu lembro do Matheuzinho. Eu levantei e botei a prova na mesa. Peguei. Não, eu tinha combinado de colar com carinha. Que ele sabia da matéria mais que eu. E o filho da mãe meiu no meio. Ficou com medo da professora. Ah, você não vai? E eu troquei de prova com ele forçado. Eu peguei a prova dele e dei a minha pra ele. Vai, vai. Fala pra pessoa. Vai, vai. Fala pra pessoa. Fala. Aí eu fui lá. Enquanto eu tava com a prova dele, eu anotei as respostas que eu queria. Aí depois ele se trocou ligeiro. Nossa. Ô, mas eu já fui pego. Eu nunca fui pego. A professora... Ó, que adrenalina, brother. Eu colando capostilo, assim, ó. A caiteira tinha aquele negocinho que você ficava embaixo. E eu capostilou na aberta, assim, mano. Era normal. Chegava a ser feia ter aquela antiga. Eu cheguei a pegar uma confiança que eu achava que eu já tava... E aí te pegaram... Eu já quase colocava a portilha do lado da prova, assim, tá ligado? Aí a pessoa pegou. Mano, eu lembro dela assim, ó. Ela tava do outro lado da sala, eu tava aqui no canto da parede, assim. Ela do outro lado, ela apontou pra mim, assim, Alcino. E ela vem andando, assim, Alcino. E ela vem andando, daquele jeitinho dela, assim, pra mim, assim, ó. Eu não sabia que o seu nome era Alcino. Mole. Você não sabia disso? Eu achava que você brincava. É sério? O nome dele é Alcino. Tá vendo? Porque no LP não era Alcino? Ah, o seu. Ah, eu achava que era por causa do LP. Nossa, eu não me fazia ideia. Agora que eu percebi que eu não sabia o seu nome. Mano, teve uma vez no LP que nós deixou ela louca, eu acho. Nossa, Maitê, que nada a ver. É culpa do Mount, mano. Ela era dona de um cake, de um... Não, é que assim... Conta você. Eu não jogo mais em live e nem off live. Mas nesse dia, eu tinha voltado com uma personagem antiga. E aí, eu tava brincando que a minha amiga Bia, dona Eva, ela... Eu sou filha dela... Eu era filha dela lá, né? Cheio das lore. É. E aí, era a confeitaria dela. Daí, eu tava tentando pegar um dinheirinho, né? Pra conseguir brincar um pouco. E aí, eu tava na... Só que eu não lembro se eu tava com a personagem que era filha dela ou com a outra. Era essa mesmo. Era essa mesmo. Porque tinha uma outra lá também que trabalhava lá. Então, pode ser que seja a outra. Mas eu acho que era essa aí mesmo. Você sabe bem, né? Eu tô tentando deduzir... Tentando reduzir as dúvidas. Eu... Não, na verdade, eu acho que era de cabelo rosa. Era uma outra. Daí... Penélope, né? Isso. Nossa, eu nem lembro o nome que eu coloquei nela. Não lembro? Ah, eu coloquei Raquel. E minha amiga que chama Raquel colocou uma RT. A gente fez isso. Da hora. Aí, eu tava querendo desligar o PC já. E aí, chegou o Zero, o Malty, um menino pequeno. E começaram a encher o pão. Frango frio, 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 frio. É, eu não lembro qual era o... Mas nós ficou, tipo... Ela claramente queria ir embora e nós claramente queríamos comprar muito, sabe? É um negócio assim. Não, vocês estavam tentando vender frango. Ah, mano... Vocês foram lá vender pra quem tava comprando da gente. Mano, lembrei. E eu ficava assim, gente. Meu Deus, vai embora. A gente tinha um comércio nosso de frango e nesse dia a gente saiu pra vender pela cidade. Los Polos Hermanos? É, Lucky Pluck. Mas é. Mas é referência aos Los Polos Hermanos? Não é referência, mas é. Mas tinha, tinha, tinha. O frango era adulterado? Aí, olha o que nós fez. Nós entramos no estabelecimento dela pra pegar os clientes dela e vender frango. E vendendo. E assim, eu não queria nem atender os meus clientes. Pode crer. É porque eu odeio... Um negócio que eu odeio de RP é que assim... Você já trabalha fora da RP. Aí você joga no RP e tem que trabalhar de novo. Eu fico... Quando fica demais. Não, é quando... Pode crer. Eu odeio. Então, nesse dia, eu tava muito irritada que eu tava fazendo isso. Jogou no NoPixel? Não. Mano, essa filha também show saco. Algumas obrigações que o personagem tem que ter na RP. Falei, mano, tô de saco cheio disso aqui. Capaz mesmo que eu vou fazer um negócio dele. Tá me tirando. Bater ponto. Eu tenho muita preguiça. Tinha que bater ponto, né? É o que eu sei. É tipo o Dwight jogando Second Life. O Dwight de The Office. Ele fala, mano, a minha vida é tão perfeita que eu quero uma segunda. E aí ele fez ele mesmo no Second Life, que o personagem dele chama Dwight. É igualzinho ele. E ele é assistant to the original manager de uma empresa de papel. Igual ele é na vida real. Second Life era bom, mano. Peguei essa época. Eu nunca joguei. Aí ele fala, é, no Second Life a minha vida é exatamente igual a minha vida aqui na vida real. Exceto que eu posso voar. Daí aparece um personagem dele no jogo voando lá, assim, ó. Você viu essa galera do... Que esse negócio de Web3 vir não é metaverso aumentando? Tem uma galera que tá querendo viver assim. Tipo assim, o cara monta o quarto dele. Faz a vida dele. Os pessoal tá precisando jogar The Sims, sei lá. É o que eu acho, gente. Pudir um bagulho a ponto de não ser saudável, sabe? Você curte pra caralho no The Sims, né? Ai, eu gosto muito. Mano, Justine, já chegou a terminar? Ou é interminável? É. Tipo, você faz o seu boneco, aí tem as aspirações. Mas você vai progredindo a família. Sim. Ele vai envelhecendo, aí ele morre. Aí você começa a jogar com o resto da família, né? Mas você cria só o primeiro personagem do The Sims? Você pode criar todos, sim. Se você quiser uma família completa já com neném, você pode fazer. Eu achei que, tipo assim, você criava o seu personagem. Daí você, sei lá, arrumava um filho e o filho... Era uma mistura aleatória dos personagens, sabe? Não, é uma mistura aleatória. Mas você pode mexer, né? Ah, faz uma bichectomia. Faz uma harmonização facial. É que, nossa... Uma lipolagem. Toda vez eles nascem muito feios, assim. Eu nunca tive um nenê que nasceu bonito. Ah, mas já viu algum na vida? Não tem? É, nenê que nasceu bonito na vida. Eu sou contra... Pra mim, todo bebê nasce feio. Não, é. Ele nasce inchado, né? Sem nascido, né? Nasce um joelhinho. Nasce um joelhinho. Não, mas depois de um ano e um pouco, desenvolve a afeição, daí fica bonitinho. Fica bonitinho. Um ano, não. Forcei? Forceou. Em menos já fica bonitinho. É, uns três meses já desenchou e você já tem aquela carinha, assim. O rosto que vai ser mesmo, né? É. É fofinho. Eu acho bonitinho. Mano, eu nunca joguei The Sims pra caramba, assim. Eu lembro que eu criava o personagem, daí eu botava Motherload, Motherload, Motherload. Comprava uma casa pica. E aí cansava, né? Botava o cara na piscina, tirava a escada. Motherload é cheat? Ele deixava lá. É, é cheat pra ganhar umas 50 mil simoleons, que é o dinheiro do jogo. Não é. Você joga na moral, tipo, toda vez que você joga? Pô, eu queria jogar. Eu começo com zero dinheiros. Ia ser legal pra criar conteúdo. É muito legal. É muito legal. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você gosta de jogo de constitucidade também? Series Skylines? É Sim City. Eu já joguei. O resto, não. É porque Series Skylines, de todos que existe, é o mais completão, assim. Você mexe no, tem mod, aí você coloca, você controla o trânsito. Você joga o zoológico? Qual faixa o carro vai. O zoológico é bom. Planet Zoo, né? Rolicuster Tycoon é muito foda também. Eu gostava de jogar desde criancinha. Vinha nas revistas. É o que fazia a Montanha Russa? É. Ah, esse eu nunca joguei. Eu joguei o Planet Coaster, né? Que é do mesmo Planet Zoo. É mais novo, é. É, mais novo. É muito legal. É bom também. Só que eu sempre fico falida. Fico falida, tá certo? Ou falo? Eu não sei. Falo. 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 Falo, gente, meia. Eu sempre falho. Eu sempre falho. Eu acho que é falo. Eu sempre faliu. É, eu sempre falho. Eu sempre falho. Eu tenho um problema com uma palavra que é rejolaria. Relojoaria. 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 Eu não consigo falar. Relojoaria. 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 Não, não. É de relógio. Se tem que ver relógio, é de... Relojoaria. Não, relógio. Relojoaria. Relojoaria. Eu não consigo falar. Eu tenho esse problema. Vou pesquisar certo. Relojoaria. Relojoaria. Não. Eu sempre tento pensar em relógio. Eu falo relojoaria. Relojoaria. Mas tá estranho. É relojo. Relojoaria. Achei isso também. Relojoaria. Não é relojoaria. Relojoaria. É isso aí. É relojoaria. Relojoaria. Não tem rea. Eu tava colocando rea antes. Eu tava reajolararia. Mano, é uma palavra bem difícil. Eu não tinha reparado como ela é estranha. Relojoaria. Mas já ficou maluca a palavra na minha cabeça. De tanto falar, já tomou outro rumo na minha cabeça. É verdade, é verdade. Rejou. Rejunte. Rejunte. Mano, eu ia falar uma fita. Antes do Sirius Skyline. Do The Sims. O The Sims. Será que é legal pra não criar conteúdo em live? Eu acho que ia ser legal. É legal, é legal. É legal porque tem uns mods que dá pra colocar, que são até, que eu não sei nem se é legal na live, mas é que eu sou doida pra testar. Que chama Wicked Wins. Eu acho que esse é o nome. Que, tipo, dá pra matar as pessoas, sabe? Dá uns... Ah, vira, vira, vira um jogo diferente. É. Só que tem sangue, sabe? Tem uns negócios assim. Ah, mas sangue tem no Fortnite. Só que aí eu não sei se é legal, né? Tem aqueles mods que dá pra deixar as pessoas mais bonitas, texturas e tal. Ah, não. Eu uso só pra roupa. Pra ter mais variedade de roupa. Umas roupinhas, uns móveis, é. Eu acho que o que eu ia gostar é mais a parte arquitetúrica. É, é o que eu mais gosto. Arquitetúrica. Arquitetúrica, é assim. É, placas tectônicas, né? É, o português. Na Pangeia, né? Pangeia. Pangeia. É, é o que eu mais gosto. Fazer as casinhas lá. É o que eu mais gosto. Então, eu acho que essa parte eu ia gostar. Tem como fazer um quartinho com LED? Tem. E tem mod, tipo, não é mod, mas é tipo, chama de CC, né? Que é... Chuvacão, cheirando. Não sei o que é contente. Eu já esqueci. Aí também tem CP, que é em português, que é conteúdo personalizado. E aí tem vários criadores que criam e deixam de graça pra você baixar. E tem todos os tipos de móveis que você pode imaginar. Então é legal, eu baixo muita coisa. Tem algum mod de máquinas agrícolas? Aí é outro jogo, Calama. Não, vai que The Sims tem. Tem um mod que eu posso, sei lá, botar uns prator. Eu convido, tem tudo. Caramba. Tem tudo. Mas eu ia gostar de jogar The Sims, eu boto fé. É muito legal, você faz um que nem, você gosta de músico, você faz um personagem músico, sabe? E ele fica famoso, ele vai fazer show? Aí eu vou no show dele? Não é possível que eu vou, né? Assim, eu acho que não dá pra ir no show, dava no The Sims 3. Eu vejo ele voltando e falo, nossa, o show foi incrível. Não, 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 vai lá no show e você escuta um... No The Sims 3 dava, mas o The Sims 3 não dá, não. Qual que é o mais bom? O The Sims 3 é muito legal, só que o 4 é mais bonito, sim. É mais moderninho. Eu tô mais acostumada também, eu joguei muito mais o 4, né? Por que não lançou mais, hein? Porque o 4 tá bom, acabou, não tem que fazer mais. Não, eu acho que eles estão fazendo, eu acho. Estão? Eu acho que vai ter modo online, assim. Ah, legal, legal. Virar um RPzinho, será? É, eu acho que dá. Já pensou? Assim, tem um mod que tem como você jogar com um amigo. Mas tem voice, não? Não, 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 não. Tipo, é só você, o amigo, o resto é o pessoal da cidade mesmo. Mas, nossa, dá mó rolê. Eu já joguei com uma amiga, dá mó trabalho. Mas é muito legal, tipo, tem uns criadores de conteúdo, uns streamers gringos que eles fizeram isso, criaram só bebê. Só nenenzinho que precisa de pessoas, né? Pra cuidar deles. Colocou numa casa e fez uma creche, sabe? E aí eles tinham que tentar viver com os adultos sendo, assim, burros, né? E eles não podiam controlar eles. Então, dá pra fazer várias coisas legais, assim. Da hora. Tá jogando o que mais, Maite? Assim, esses dias eu tô jogando só Fortnite. Mas tá legal, eu joguei também sem construção, tá legal. Tá muito melhor. Caramba, eu juro por Deus que ia curtir, mano. Eu não joguei. Tá gostosinho, é um joguinho, tipo assim, você junta os amigos pra ficar jogando e fala no bosta. Dá pra jogar agora, na verdade. Dá pra jogar? E assim, você não ganha toda partida, mas você também não é medíocre, você mata. Fica legal, tá ligado? Pode crer, pode crer. Você não é medíocre. Não, é porque a construção se tornou um rumo que não dá. É, não. Você tava assim, eu não sei construir, né? Eu tava assim com a minha arminha e do nada o cara construiu um castelo só pra me matar. Cara, é só você vir na minha frente, eu não sou tão boa, sabe? É, então. Eu não vou conseguir me esconder. Aí, sem construção, pra mim, é jogável, sabe? Agora eu consigo. Ah, mas é muito legal. Tá legal, tá legal. Tá da hora mesmo. Eu só tô gastando muito dinheiro com skin. Essa parte eu não tô gostando muito. Nossa, mano, eu gastei muito dinheiro com skin de Fortnite. Eu já gastei também, agora eu não gasto mais, não. Nem eu. Mas eu tô gastando com Valorant. Joga Valorant? Não, eu joguei só quando saiu, mas agora eu não jogo mais não. Eu tô gastando dinheiro com Valorant. Lançou uma faquinha lá mó legal, velho. Mas eu não comprei ainda, porque eu tô relutando pra comprar, velho. Mas daí, se ela sair da loja, eu não compro. Porque ela é uma promoção que eu vou perder da coleção. Mas quanto é? Uns 350 reais. É uma Phantom, é uma Spectre, é uma... Mas é só skin ou ela é diferente? É diferente. Você troca as cores, aí se ela fala com você, ela tem LED RGB. Mas no fim das contas, não muda nada, né? É só visual. Só visual. Não, som também, muda o som também. Muda a animação, ela troca a cor, tem umas brisinhas. Pode crer, então faz todo sentido. Chega até a questionar que parece que tem skin que faz os tiros pegar melhor do que é. Nossa. Existe essa teoria da conspiração no Valorant, né? De que tem umas skins que o tiro vai melhor. Será que existe essa manipulação por trás das câmeras? Mano, eu acho que não, mano. É porque tem arma que é tão satisfatória o tirinho dela que parece que você joga melhor. Eu acho que é psicológico. Como você enquanto eu vou lá no relógio? Não rimou, né? Tem que lidar com ele toda semana. Psicológico. Toda semana tem que aguentar. Ela aguentou o Alan? É verdade. Tá ligado? Tem muita gente que fala assim, tem muita gente que fala assim, nossa, você deve rir o dia inteiro, né? Morando com o Alan. Gente, o pessoal acha que o Alan é um palhaço, né? Não é possível. Não é possível. É foda, é foda. É, não é? Que a impressão que as pessoas têm é que o que a gente é na live a gente é 100% do resto da nossa vida. É, nada a ver. Mano, eu nem vejo a calma em casa, bro. Às vezes. Nem vejo. Acordo de manhã, fico dentro do estúdio meu, só saio depois da live pra dormir e vejo ela na noite. Os outros acham que eu fico chegando perigo, é guspinho, amor, guspinho. Vamos fumar um beijinho, gravar um balelão. O pessoal não sabe como é. É, eles sempre falam, nossa, você deve rir o dia inteiro, eu fico, gente. Até parece que ele vai fazendo piada o dia inteiro. Ele é bobão, sim, dá pra ver. Mas não é um negócio assim, sei lá o que o pessoal pensa, mas depois me cancelam quando eu falo isso. Não, mano, mas é aquela fita, tipo, mano, eu até abri live essa semana falando sobre isso, que tipo assim, não exatamente sobre isso, mas a galera que conhece a gente na internet, às vezes acha que tem uma intimidade com a gente, de conhecer a gente, mas não conhece a gente, conhece uma parte da gente que é o que tá na live lá, tá ligado? Conhece o que não é que é mostrar, né? Não, a ponto de gente descobrir onde eu moro e achar que vai ficar batendo palma e sair correndo, querer apontar a câmera pra dentro da minha casa, ficar filmando dentro da minha casa. Eu falei, brother, se acontecer isso, eu não vou chegar e trocar ideia, você vai tomar processo, filha da puta, é crime isso, é crime, truta, é minha casa, é o único lugar que eu posso ficar sem roupa no mundo. Eu acho que ele tá revoltado, eu acho que isso é um recado pra alguém. Foi, mas foi, você, você e o outro lá também. E vai tomar processo, sua mãe vai tomar processo e vai perder porque isso é crime, eu tenho prova porque eu tô tirando foto, filha da puta. Que isso, cara? Calma, isso tá acontecendo. Tá, mas eu valorizei um pouco, mas eu tô resolvendo já e vou processar mesmo. Mas era na sua casa? Achei que era no apartamento aqui em São Paulo que aconteceu. Acontecia no apartamento que eu morava aqui em São Paulo, eu morava no primeiro andar, aí descobriram, aí as galera ia na área comum, você não tava lá, ficava no meu apartamento olhando, tirando foto. Aí eu comecei a ficar louco, só que o síndico cagou pra mim, até o dia que eu tiltei com o síndico, falei, mano, você tá maluco? Não falei assim, não. Eu sou maluco. Eu pareço estar passivo-agressivo aqui, mas eu vou bonitinho. Aí eu falei com ele, daí ele falou com as mães do moleque que tinha parado, tá ligado? Depois o moleque nunca mais tinha aparecido. Aí eu voltei pra tal bater, rolou isso, só que dessa vez eu vou... Não deixa, não. Não vou deixar, mano. Não vai dar tempo como. Não vai dar tempo como. Mas já aconteceu. Sabe por que eu falo que eu sou homem radical com essa fita? Porque deixa eu encanado. Eu fico meio que com o bagulho do pânico, a ponto de achar que eu tô sendo vigiado, tá ligado? Mano, é zoadar essa fita. É, pai. Já rolou com vocês, já? Já. Não nesse prédio, graças a Deus. Nesse prédio, o pessoal que trabalha lá é muito bacana. Eles cuidam muito, assim, do nosso... Assim, ninguém sabe... Não ninguém, né? Mas as pessoas sabem o nosso apartamento, coisa assim, né? E quem sabe, não enche o saco. Você quer deixar um presente, deixa na portaria, sabe? Mano, é o bom senso, né, mano? É, eles são muito bacanas. Mas o que já aconteceu... Ai, tem uma mosquinha chata aqui. Vai embora o barbado. Sai daqui, mosca! Tem que ser grosso mesmo. O que já aconteceu foi a gente ir pra praia uma vez. Foi em Itanhaém. Nunca mais foi. Em Itanhaém. Foi lá, gente. Batuba é melhor, tá? Cuidado, viu? Não, que assim, aconteceu assim. A gente foi pra lá, ficar numa casa. E a gente foi no mercado comprar umas coisas. E aí, no mercado, muita gente reconheceu o Alan. E aí, postaram no Facebook de Ubatuba, não sei, alguma página. De Itanhaém. Isso, é, Ubatuba. Você que falou Ubatuba. É de Itanhaém. Falaram, ah, o Alan tá aqui. Então, o pessoal começou a ver muitos stories dele e printar pra ver onde ele tava. Até aí, ok, né? Mas o problema foi no outro dia. No dia que a gente chegou também, a gente foi na praia. E aí, ele fez uns stories falando que a gente ia passar o final de semana na praia. E apareceu duas casas aleatórias. Tu acredita que no outro dia, Umas meninas tiraram um print dos stories dele e foram andando da praia onde elas moravam. Pra procurar a casa. Procurando a casa, uma por uma, uma por uma. Nossa! Aí, encontrou e ficou sentada lá esperando a gente aparecer. A gente apareceu, óbvio. Só que, assim, o problema não é ter feito isso, sabe? O problema é você tá de roupa de banho e ficar tirando foto, não vir falar. Mano, entendeu? Eu sei lá, mano. É, tipo, vem e fala, não tem problema, sabe? Mas cara, tirando foto, o meu afilhado, que é filho da irmã do Alan, era nenenzinho, ele tava junto, ficava tirando foto assim. Mano, é foda. É foda. E aí, a gente foi pra água. A gente tava na água, a gente começou a ver uma movimentação perto ali, onde a gente tinha deixado nossas coisas. Juntou um monte de gente pra tirar foto com o Alan. Aí eu tava assim, ah, mano, vai lá tirar, né? Aí ele tava, ai, mas eu tenho vergonha, né? Tipo, ele tava sem camisa, mas aí ele foi. E aí, eu lembro que uma mãe de um menino tava sendo grossa, porque o Alan tava na água. Ela começou a falar, eu quero ir embora, manda ele vir. Sabe? Tipo, o menino tava me cansando. E aí ele foi, tirou a foto, aí começou a chover, daí a gente foi pra casa. Ok, tava tudo bem. Ainda não, acabou. Tava tudo bem, a gente tirou foto com todo mundo. Tá. Passou meia hora, tocaram lá no portão. Seguiram a gente. Nossa, mano. E aí, o menino foi lá, tirou foto, o Alan saiu, tirou foto com ele. Aí ele falou, ó, eu acho que tá vindo um monte de gente aí, hein? Não sei o quê. Ou seja, não sei se foi esse menino que passou o endereço, ou alguém viu e passou o endereço, e depois chegou mais três meninos. Aí o Alan ficou, mano, eu não vou conseguir, eu vou ter que ir embora. E a gente foi embora, porque ele foi pra descansar e ele não conseguiu. Porque, tipo, o problema não é quem quer tirar foto do problema, é tipo esses pais, assim, que chegam e falam. Mano, é, rola umas bagulho desses, a gente tá comendo com o meio do garfo na boca, o cara vem apontando a câmera pra sua cara. E, mano, tem umas coisas que, sei lá. Mano, eu acho muito legal, tipo, eu entendo que o que nós faz é um bagulho que tem muita gente que gosta, quer tirar foto. E eu tiro 100% do tempo, qualquer hora. Até quando eu tô comendo, eu acho ruim, mas eu tiro. É, eu também, eu também. Eu tô lá comendo, a pessoa vem tirar e fala, ó, vamos aí, vamos aí. Mano, mas agora na minha casa, eu não tolero, brother. Na minha casa, apontar a câmera, querer filmar, eu jogando sinuca com meus amigos, essas coisas não dá, mano. É chato isso. Isso aí não dá pra mim, não. Não dá, é chato. Começou um RPGzinho, hein? Aponto assim, mano. E aí eu liguei, dessa vez eu liguei pro síndico, e ele comprou a minha pra caralho. Ele falou, isso não vai acontecer. Eu vou ficar de olho nessa fita, me avisa. Mas essa casa que você tá morando agora é de condomínio? É. Ah, tá. Bem melhor. Aí é melhor, mas é gente de dentro, sabe? É. É impossível, né? Sempre vai ter assim, né? Isso tá foda. Acontece. Mas o caso é eles respeitarem seu espaço, entendeu? É respeito, entendeu? E é um bagulho que eu tenho que ter uma relação saudável ali, porque eu comprei a casa, eu quero ficar lá pra sempre. Não é um bagulho que tá alugado, eu posso sair a hora que eu quero. Então tem que ter, tem que... Eles têm que entender que ali eu vou morar e é isso, ali é minha casa, é o único lugar que eu tenho paz. Mas o síndico comprou a minha, ele falou, ó, na próxima chama viatura, sem massagem. Ele já falou, eu nem sabia que chamava polícia. Mas nada a ver chegar nesse extremo, né? Não precisava ser assim, mas... Que depois arranja briga. Então, eu nem queria, eu queria, mano, vamos fazer um negócio legal. Você pode fazer amizade com o pessoal também, vai morar lá mesmo? Vai morar lá. Você fez amizade com os vizinhos? Da hora, da hora. Mano, eu não conheço um vizinho meu. Não, assim, eu conheço poucos. Conheço pouco também, quase nada. Poucos. Mas os que eu conheço, eles são super de boa. Eles respeitam, sabe? O vizinho nosso de baixo, ele conhece a gente. Toda vez que eu vejo o Alan, chamo ele de next stage. Next stage. Ele é de boa. Os vizinhos de cima também são muito tranquilos. E eles nunca reclamaram que a gente fala alto. Então, eu fico feliz. A gente fala muito alto. Mas eles nunca reclamaram. Então, eu fico muito feliz, assim. A relação que a gente tem com eles é muito boa. Encaixou, encaixou. Que da hora, que da hora. É muito boa, quer dizer. Da hora, da hora. É muito boa. É, não reclamaram. Agora, eu tô no prédio novo, eles não reclamaram ainda também. Mano, mas eu acho que o spot que você tá ali fazendo live é bem tranquilão. É tranquilão, né? Você tá no meio do meio, tá ligado? A não ser que você abra a janela e comece a escrachar. É. Ah, não, não, não. Não, eu deixo a janela. Passa das 10, eu fecho a janela. O bom de casa que eu tenho, não tem esse B.O. É. Eu sou suave qualquer hora. Tranquilão. Eu queria muito morar em casa também. Eu quero, eu vou morar um dia. Mano, é bom, mas... É a gente falar o que a gente quer. É, e palavras tem palavras. E fazer acontecer. Minha mãe fala, palavras tem poder. Você morou em apartamento a vida inteira ou você já morou em casa? Não, eu já moro em casa. Então, você tá ligado como é? É, mas legal. Você morou em casa que você podia sair na rua brincar essas coisas? Minha mãe nunca... Eu nunca podia pisar fora de casa. Mas é em São Paulo? Ah, mas é foda, mas é perigoso. Eu morava no interior, rua sem saída, então a rua inteira se conhecia. Aí era bom, a gente não podia sair, não. Era outra vibe, era criançada pra... A gente saía de sem vergonha mesmo. De sem vergonha. Mas ela saber, assim, a gente saiu um pouquinho, mas ela não deixava. Nossa, eu era molecão de rua. Tipo, voltava da escola, entrava de pra casa umas 7, 8 da noite só. Nossa. Aí tomava banho e dormia. Mas era legal, né? Era legal. Eu voltava machucado, vivia queimado de sol, todo dia se machucava, mas era feliz. É, eu saía pra jogar bola. É. Eu saía pra jogar bola. Não, eu criança lembro, esconde-esconde, bandeirinha, taco, bola, bicicleta. É, mano, eu não podia sair de casa também, morava numa rua meio perigosa. Daí eu não deixava sair. Tipo, quando eu era bebezinho, assim, tipo... Não era bebezinho, eu devia ter uns 3 anos. É, minha tia foi assaltada na porta da minha casa. É foda, é foda. Aí, aí meus pais boicotou. Falou, mano, não vai ter jeito, né? Aí eu rolava isso. Mas eu queria ter ficado um pouco mais na rua, assim. Era, tipo, quando eu encontrava meus amigos e a gente brincava fora, assim, era legal. Às vezes, quando eu ia na casa de um amigo que morava numa rua mais tranquila, a gente brincava na rua. Mas isso era eventos... Raros. Raros. É, é. Comigo também. Minha mãe não deixava a gente ficar saindo, não. Teve uma época que eu morei no centro, só que foi bem pouco. Daí era uma parada mais assim. Aí, nessa época, eu não saia pra rua também. Pode crer. Mas depois que eu mudei pro Belém, lá que é onde você conheceu, que era sem sair... Belém, Belém, Belém. Mano, lá era coitado. Lá era, nós tava em casa. Pode crer. E qual que é a fita? A fita do sino, né? E seu nome é qual? Alcino. Que fita. Não, mas é Belém, Belenzinho aqui? Não, é um bairro em Taubaté. Ah, tá. Taubaté, pra te localizar, você vai pro Batuba, tem dois caminhos. Um é por Taubaté e o outro é por aqui, pela... Carvalho Pinto. Ah, tá. Mas é. É Carvalho Pinto. Então, ó, em Itanhaém, se você voltar pra esquerda sua, sentido norte, você vem pro Batuba. Aí, se você continuar, você vai pra Paraty, Trindade e Rio de Janeiro. Será que é tão longe, né? O Batuba é longe. Ah, não, não. Ó, se você for da sua casa pra Batuba, não, acho que menos até. Porque vocês vão pegar uma estrada que anda bem... A não ser que faça feriadão com o trânsito. Mas se você for pra um caminho bom, umas duas horas e meia. Agora, de mim, lá é uma horinha. Que eu moro em Taubaté, é só descer a serra quase. Chega que a Marizinha quase chega no Taubaté lá, né? Não, chega o disco do carro do freio, chega em Ferruj. Caramba. Chega o carregador USB do celular da gente, tem que trocar quando volta. Caramba, Marizinha já corrói tudo os USB, né? Não, chega a correntinha que nós usamos no pescoço. Se não for original, preteja toda. Ah, da arrozinho? O que que acontece com ela? Preteja. Não é? O que que é isso? É tipo assim, ó... Chega a preteja toda. Quando você usa corrente, que igual essa aqui, ó, que não é prata, por exemplo. E se você toma, entra no mar, ela mancha. Ah, preteja. É, e ela acho que rega... Eu não sei se eu tô falando nas chaves, vai que eu tô falando bobagem. Ela fica manchada. Mas eu acho que é isso. Eu não manjo nada. Nem eu, comprei esse aqui baratinho, não é prata. A gente podia chamar um especialista, né, mano? Eu conheço um especialista em prata. Seu cu. Eu acho que não, né? E ele fala preteja? Não sei. Como que era a palavra? Era assim? Preteja. Preteja. Pretejou tudo. Preteja. Mano, e como é que tá a rotina de live? Você acha que ela é cansativa? Acho. Eu acho engraçado que antes eu consegui... Mano, eu vou experimentar o de café. Esse aqui é mais docinho. Esse aqui é mais docinho? Mas, mano, eu tenho a brisa de... Mas esse é bom também, é crocantinho. Não pego bem com chocolate meio amargo, mano. Ah, então nem come outro. Eu vou experimentar esse. Da live, é. No começo eu aguentava oito horas fácil. Hoje eu tô três horas, eu tô assim. Gente, deu o meu horário aqui, ó. Postura gamer, postura gamer. Esqueci. Justine B. É, esqueci. Quanto tempo ele levou pra ele sair da postura? Mas, realmente, não tem muito café. É, suavezinho. É docinho, suavezinho. Isso aqui em volta. Nibs de cacau. Não tem açúcar. Nível? Nibs. Nibs? Nibs? O que é nibs? É o granuladinho? É esse granulado aí, é. Nibs. Ô, tá aí uma coisa que um dia filha tem interesse. E eu sei que isso é mais caro também. É cacau mesmo, sabe? Trituradinho. Caramba. É. Aí é sem açúcar, mas é bonzão. Comproso. Isso aqui no meio, o que? Dor de leite? É o brigadeiro de café. Não, o brigadeiro de café, mas por que que tu ficou clarinho assim? Porque é brigadeiro de café. É porque... Brincando. Eu não quero falar receita, né? Ah, não. Então não fala, então não fala. Depois eu... Depois eu como, vai ter. Eu posso falar o que é receita? Porque tem esse dom? Esse dom? Pode, pode. Temos aqui o nibs de grega. Aham. Aqui a gente tem cafeína e o próprio café. E ele foi reduzido. Qual que foi o processo? Você faz um café normal. Depois você vem e coloca no banho marinha. Marinha? Aí você coloca na frigideira e reduz no fogo baixo por horas. Depois você peneira e vai estar só o... Mexe com a colher de pau e tem que ficar mexendo. Depois só o extrato. Depois vai estar só o extrato do nitrato do potássio do café. É o que você vai usar. Depois você vai pegar um ovo. Dois ovos. Dois ovos sem a clara. Você vai fazer brigadeiro? Eu acho que não. Ah, é brigadeiro, né? Eu ia falar que brigadeiro é esse. É que na minha cabeça eu já tava fazendo um bolo. Eu já tava fazendo um brigadeiro à milanesa. Passa no ovo. Passa na farinha, pão. Igual os stories do bebê. Depois frio. Já viu as histórias do bebê cozinhando? Não é bonitinho? Eu amo. É bonitinho. Mano, eu adoro. Eu quero muito. Eu vou falar pra ele ainda. Mano, o bebê, mano. Eu quero muito fazer um mais de chefe com ele. Esse moleque do caralho. Bebê, mano. Ele é muito engraçado. Mano, o bebê. Eu fui pra Itanhaém com ele, inclusive. Tava eu a atriz, o bebê e a Duda. Daí a gente foi pra uma praia que ela tinha um rio também. Tipo assim, era a praia aqui, né? Daí ela tinha tipo um corguinho assim que levava pra um rio. Que era água doce. Aí a gente falou, mano, vamos lá nesse rio, né? Dar uma passeada. Daí a gente tava lá andando. Um monte de gente assim, família, criança brincando. Aí tipo assim, a gente tava de roupa e a água pegava tipo na nossa coxa, assim. Daí a gente tava atravessando o rio assim, andando aí do nada. O bebê cai no chão com tudo da água. Daí ele levantou assim. Mano, molhou a roupa dele inteira. Tu viu, mano, as crianças em volta tudo rindo dele e eles... Ai, que vergonha. Eu quase passei, mano, eu quase vomitei nesse dia. Vomitei? Eu quase vomitei de rir nesse dia, mano. O bebê é muito otário, mano. Porque quem conhece o bebê imagina a cena, fica mais legal, mano. Fica mais legal. Porque assim, até o momento é uma pessoa caindo, mas é o bebê. Daí fica mais legal. Não, o bebê é muito louco. Aí, mano, a gente... Eu gosto muito dele. A gente foi fazer um passeio de barco também. A gente foi pra uma outra praia que só chega de barco. Quem que velejou, cara, pagou pro cara, né? O cara chamava jacaré. Chamava jacaré, o cara conduziu o barco. Aí nós foi lá, fez o passeio e conduziu o barco. E lotou, né? Navegou. Aí a gente parou na praia assim, aí tinha uma pedra um pouco maior. Daí o bebê subiu nessa pedra e começou a performar a música da janela do oitavo andar. Assim, ó. Daí ficou eu e a Duda assim, ó. Na pedra. E aí um monte de gente olhando lá em volta e a Cris filmou esse momento. Eu e a Duda lá assim. E o bebê lá fazendo na pedra assim. Tu pulou na janela do oitavo andar. O bebê é muito louco, mano. Ai, eu gosto muito dele. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bom nos stories, né? Também. Eu acho os stories dele muito bons, mano. Eu adoro ele cozinhando. E quando dá errado? Por que não chama? Eu vou falar que ele... Então pronto. Já tá falando. Vou fazer... Da hora, da hora. Fazer um cookiezinho. Ele parou de fazer cookie, né? É, então. Por isso que eu queria fazer. Porque ele já tem posto nos stories da receita. Ah, já? Já, eu tenho que ir printando. Ah, é? Ele faz a receita do cookie? O pior que o cookie do bebê quando eu morava em São Paulo era a sensação. Bonitinho, mano. Porque o bebê... Ele era o último a entregar. Daí ele passava o último... Quer dizer, eu era o último local de entrega. Morava lá na Zona Norte do meu cacete. E o bebê chegava bonitinho. E eles eram... Cheguei. Eu pegava o cookie com o bebê. É, era muito fofo. Eles desenhavam, né? Não, ele levava no domingo. Na segunda de tarde tinha acabado. Nossa, o meu... Teve um dia que ficou, acho que duas semanas, um cookie lá. E tava maravilhoso. Suave. Aí eu perguntei pra ele, quanto dura, assim, né? Mais ou menos. Ah, na geladeira uma semana deu. É o time. E fora. Aí ele, ah, bem menos. Eu deixei duas semanas no lado do meu computador também. Acho que a Sabrina fez isso. Não é Sabrina? A Sabrina fez isso também. E tava maravilhoso. Não mudou nada. Da hora, da hora. Eu deixava na geladeira. E ficava lá um tempão também, inclusive, alguns. Daí eu comia. Foda-se. É rápido, você não toca. Nossa, ele é tão fofo que eu gostava sem recheio também. Aí ele fazia vários pequenininhos. Ah, ele é muito fofo. Da hora, mano. Você já comeu o brownie dele? O brownie? Não. Só comeu o batizado, meu irmão. Que isso, cara? Nossa, o brownie dele é ridículo. Eu não comi o brownie dele. Nossa, é muito top. Eu já comi o bolo que a mãe dele faz bolo, né? É, eu vi. É, mano. Ela faz um de churros, que é muito zíper. Que o diabo amassou, né, cara? Não tô brincando. Tadinha. O nome é... Como que é o nome do negócio dela? Céu em pedaços. Isso, é céu em pedaços. Eu acho que ela é fechada com o JC, gente. Vamos lá. JC, mano. JC. Jesus Christ. Jesus Christ. O cara, o barbudão que mora nas nuvens. O cara lá de cima. O cara lá de cima. A Xuxa fala isso? Fala. Em grande jeito. A galera fala que ela não fala Deus. Ela fala cara. Então ela tem um pacto com o demônio por isso. Ô louco. Vocês nunca viram. A galera perreca na Xuxa. Eu já vi das músicas dela ao contrário. Não, mano. A vida da Xuxa. Todo mundo perreca nela falando que ela é fechada com o satanás. Tem vídeo conspiratório falando da Xuxa, não sei o que. Quando ela vai cumprimentar, ela faz não sei o que com a mão. Faz o sinal do surfista. É, não. Ela mete um rock and roll e tá ovacionando o satanás. É ridículo. Então ontem aqui, tá batendo o culto pro satanás no show do Kiss aqui. É verdade. Todo mundo com a mãozinha assim. Geral, mascaradão, assim, com a maquiagem. Ô, eu entendi. Tava muito barulhão aí? Não. Não, não, não. Não tava, não. Real? Não, é sério. Faz mais barulho quando tem jogo de futebol. Futebol é foda. Porque o pessoal grita muito. Galera maluco. É, tem fogo de artifício. Fogo do orifício, né, galã? É. Mas o show do Kiss ontem foi... Quem viu, viu. Quem não viu, não vê. Porque é a última turnê do Kiss. Ah, é? É, pô. Legal. É, pô, né? Hã? Viajei. Legal. Você gosta de alguma banda? Ah, minha mãe falou que você vai no show do Michael Bublé. É, eu vou. Eu comprei. Eu comprei. Não é assim, não é assim? Eu comprei pra minha mãe em 2019, pra gente ir no final de 2020. Ah, mas já passou. Eu dei de Natal. E aí cancelou por causa do Covid. Aí ano passado remarcaram e cancelou de novo. Aí vamos ver se agora vai rolar, né? Caramba. Três anos pra ir no show. O Michael Bublé, ele é velho? Não é tanto. Fala isso pra minha mãe pra você ver. Não, tipo, o cantor. Não. Tem quantos anos ele? Uns 30? Não. Não, mais. 40 já. É, 40, 50. Mas é um vozão, Calanga. Ele é um baita cantor. É. Ele é referência. Da hora. Minha mãe é super fã dele. Ele tem a fanbase dele. Galera mais... Mais velha. Mais velha? Ah, mano. Quem gosta de música gosta dele. Quem gosta de canto gosta dele. Porque ele é bom. Ele é tipo um Jason Brass. Não, muito mais. Ele é mais da hora que o Jason Brass. O Jason Brass toca um negocinho mais chilling. Sim, ele é um cantorzão que usa a voz dele num todo. É. I just haven't met you yet. Não é assim, não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Eu só percebi que era a música dele agora. Não é? Não é assim, não. É, igualzinho. Eu achei que era ele aqui. Bonitinho. Você gosta do hair stylus? Gosto. Não, igual as One Directioners, sei lá como é que fala. Não de In Show. Não, é. Mas eu gosto, assim. E também assim, eu gosto das músicas mais famosas, né? As músicas que sai que não é... Agora Melo Tuga. É, tipo essas daí. Eu gosto, assim. Eu gosto. O que você ouve? Eu ia falar ouça. Eu nunca sei falar sobre o nome dele, mas eu gosto muito do Charlie Puth. Charlie Puth? Bom. Charlie Puth. Charlie Puth. Eu sei falar também. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Da hora, canta fininho. É, eu gosto muito, muito, muito. É ele? É. É ele. Eu gosto muito dele. Aí agora, que nem. Eu não tenho coisas favoritas. Mas agora, ele é um negócio que eu não paro de ouvir, né? É lógico, eu tenho meus momentos. Pode crer, pode crer. E o que é o seu momento agora? Dois. The Doors. A Clube da Esquina. Eu não sei por que eu tava esperando banda nova. Essa segunda eu não conheço. Mas eu tava esperando alguma coisa nova. São vários artistas brasileiros. MPB, Bossa Nova. Coisa bem brasileira mesmo. Dos anos 70, que fizeram um puta som. Eu que sou atrasado. Eu já teria que ter ouvido isso. Inclusive, faz meio, mais ou menos, meio daquela vibe do... Andou na portaria, reclamou por cima. Pode crer, pode crer, pode crer. Do Chico Buarque. Chico Buarque, é. Da hora, mano. Mas eu tô conhe... É porque eu sempre fui um moleque que sempre gostou de rock, inglês, inglês. E agora eu tô vendo que o Brasil tem muita coisa foda de música. Tem. E eu tô conhecendo essas coisas. Não. É, eu... Eu não tenho muita música brasileira que eu escuto. Mas não é porque eu não gosto. É porque eu gosto de certos artistas. Tipo, o Charlie é um dos que eu gosto. Então, eu fico escutando um milhão de vezes as músicas dele porque eu gosto dele. Entendeu? Então, por exemplo, um brasileiro que eu gosto é Marisa Monte. Eu acho muito legal. Braba. Eu gosto muito. Então, tem umas músicas que... Tá bem? Gases, né? Gases. Gastrite pocano. A gastrite pocano. Pô, e foi um dos motivos de eu parar de tomar café. Sabia? O estômago me arregaçou com o café. Ih, mentira. Eu vou... Ele tem um pouquinho de café. Não, mas assim, não é tranquilo. É por causa do café. É o líquido quente mesmo. O ar. O cara fica meio ácido. Eu vou ter a tomar café. Você bota café? Na moral? Uhum. Tô tomando no dia a dia. A gente tomou sem açúcar? Não, sério. Eu tava tomando... Não, eu tomo com açúcar. Eu gosto doceiro. Eu não tomo muito café, não. Mas quando eu tomo é com açúcar. E com leite. Então, eu sou dependente, mano. De... Ai, é viciado. É, porque tipo, mano, se eu não tomar alguma coisa que tem cafeína, eu não progredo na minha vida. Tipo, a minha live eu sinto que ela é uma bosta quando eu não tomo café, quando eu não tomo nada. Eu fico com... Eu fico... Parece que não tem assunto. Eu vou te refutar, vou te refutar. Tipo, tem dia que eu começo a live e sabe quando a cabeça tá zen, paisana? Eu começo a live e eu tô nessa, tá ligado? Ah, zen. Não, 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 não. Tô lerdão só, na moral. Aí eu começo a live assim, meio devagar. Só que daí eu começo a jogada, aí daqui a pouco eu me engreno, daqui a pouco eu tô no meu hype. Ah, eu não. Aí se eu tomo energético pra forçar o hype, ele dá o hype na ansiedade. Porque não acorda meu corpo e eu fico com o coração acelerado, jogo mal, minha mira fica ruim. Aí eu não gosto de tomar nada. Mas eu sou assim pra tudo na vida. Eu sempre começo tudo meio... Oi, gente. Depois você liga. Aí depois vai ligando. Na academia é sempre assim, eu faço de manhã. Nossa. Eu acordo 10 minutos antes de fazer. Mas não dá um gás fazer de manhã? Eu lembro que eu fiz de manhã uma vez, eu lembro que meu dia foi legal até. Ah, depois. Eu gostei de fazer de manhã. Eu faço de manhã, eu acordo tipo 10 minutos antes, aí eu vou, que é 11 horas. Sem comer? Sem comer. Não dá teto preto? Não, não, não dá. Caramba. É bizarro. Antes, qualquer coisa, eu ficava, ai não, tô indo sem comer, nisso aqui. Hoje não. Hoje eu vou sem comer e fico muito de boa, muito de boa. Pode crer. E eu sempre começo o treino bocejando pra caramba. Aí no final eu tô, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Pode crer, mano. Mas na academia tem isso, né, do bocejo. É um reflexo do seu corpo quando você tá hipertrofiando os músculos, que você machuca o músculo. O bocejo é um sistema... Eu sei que o bocejo relaxa. Principalmente em dia de perna. Não, dia de perna é a própria depressão. Os músculos são muito grandes. Eu posso falar na merda, tá? Mas eu lembro de ouvir isso em algum lugar. De que o bocejo é um sintoma do... Do... Leg day, né? Junto com o enjoou, essas palavras. Leg day, gringo. Mano, dia de perna. Eu olho na minha perna, eu já vejo esse gravetinho aqui. Eu já falo, isso aqui não vai crescer nem a palma. Não vai, não vai. Não tem o que faz. Não, aí eu vou lá e coloco 80 quilos. Qualquer um aguenta 120. Eu não tô aguentando 80. A média faz com 120. Eu tô aqui com 60. Pô, e é uma depressão. Às vezes chega peida, carlão. Às vezes chega peida. Chega peida. Pô, teve uma vez que foi. Eu tava fazendo um cara extensora. Que você deita com a burra. Eu fico fazendo assim no calcanhar. Pô, com o peito, carlão. Pô, com o peito. Chegou uma vez, carlão. Que eu tinha ido depois do almoço. Não tanto depois do almoço, mas eu tinha comido bem. Tipo, eu fui uma hora e meia depois. Mas eu tava ainda cheio. Eu fiz isso aí. Chegou, caiu pressão, carlão. Cheguei e fiquei mal. Já caiu minha pressão também na academia. Eu já vomitei no terreno baldinho. Meu Deus. Sem contar que eu ia dirigindo o Fiestinha. E a perna assim, ó. Por causa de treinar a perna. E pra controlar a embreagem, o carro chega a morrer. Pode crer, pode crer. Eu ia pegar outro chá, mas daí seria o terceiro. Eu não vou pegar. Eu já vomitei umas duas vezes, já. Vomitou? Vomitei. Depois do treino. Na vida inteira eu vomitei muito mais do que eu. Não, depois do treino. Ah, no treino. É. Porque, mano, quando eu tava no ensino médio, teve uma época que eu fui uns seis meses, assim, na academia certinho. Seis meses eu girei. Quatro. Oi, que bonitinho, né, caramba? Com o peitinho crescendo. Porra, mano. Eu tava meio empolgado, mano. Aí tinha um instrutor lá que eu paguei pra ele fazer personal pra mim. Isso não precisava. Então, só que daí no dia de perna eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Mano, me incomodo muito que minhas pernas é fina. Daí pronto. Falei isso. Agora ele falou. Então, vamos arrebentar. Tá, tá, tá. Daí eu saía de lá, mano. Daquele jeitão branco. Com o olho roxo, assim, boca roxa. Eu descendo assim. Aí eu ia a pé pra casa. Daí eu passava. Você é assim, né, cara? É, desse jeitão. Passava um terreno baldinho. Vomitava um terreno baldinho e prosseguia a viagem. Meu Deus, que horror. Terrível. Ai, creio. Peguei trauma, mano. Eu já perdi todo o suplemento que caiu na academia. Não, eu vomitar uma água que eu tomava durante o trem. Mano, eu cheguei à conclusão que eu não sirvo pra academia. Eu tenho que fazer um exercício. Jogar um vôlei, um futebol. Tá ligado? Andar de bike. Coisas que me interessam. Porque academia... É que é monótomo, né? Não, e... Eu falei certo? Monótomo. Monótomo. Monótomo, é? É com N? É com N. É com N. Oi, é muito engraçado, mano. Monótono. Monótono. Ah, monótono. Monópole. Viajou, é monótono. É monótono? Não, é monótono. Com N. E rejolareria. Rejolheria. Rejolhoareria. Relojoaria. Não, rejolhoaria. Relojoaria. Relojoaria? Rejolhoaria. 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 Tá. Relo, relo. Ele certinho, não. Você conseguiu pegar gosto por fazer exercício? Sim. Porque quando você faz só pensando em saúde, é outra coisa, né? Ah. Quando você fica pensando que nem... Você falou, ai, minha perna é fina, me incomoda. Aí você começa a fazer pensando nisso, chega um dia que você fala... Ô, mas se ele ganhasse resultado na perna, eu acho que isso ia ser uma motivação. Ia. Eu tava vendo a diferença, passou, né? Ah, tava? Tava. Ainda era fina. Ainda era fina. Tipo, ela sempre foi fina. Mas eu tava vendo ela evoluir. Ah, que bom. Tipo, um pouquinho. Você mediu quando você começou? A coxinha sua, 35 centímetros. Eu medi no nutricionista, mas eu nunca voltei. Então, né? Ai, meu Deus. Pega a fita da mãe da gente e me educia e calango. Calango. Só bem que saber certinho onde é. Quando eu fazia academia, eu chegava em casa, eu pegava a fita e ficava na frente do espelho, assim, pra ver se cresceu mesmo. Ah, mas daí depois da academia tá inchado, daí não vale. Ou e cresceu, que eu lembro que uma época eu entrei na academia com 19 de braço. Devia ter uns 15 anos. Cheguei com 24. Caramba. 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 E ainda apareceu um pistolinho que atira pra trás, né? Caralho. Eu não tinha tatuagem nessa época. Mano, já dizia... Tom Jobim. Meu pau no seu cozinho. Já dizia... Jorge Benjor. Vitor e Léo. Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Vamos na Holanda! Ô, Vitor Léo só fazia show em Uberlândia. Eu nunca vi um show do Vitor e Léo em São Paulo. Pra você ver, pra você ver. Mano, mas já dizia Vitor e Léo. Uma hora o show deles tem que acabar, tá ligado? Show must go on. Então, uma hora o nosso show... É o contrário. Show must go on. Então, uma hora o nosso show também tem que acabar. Ai. Não, é isso aí. Vamos terminando agora aí. Tamo junto. Obrigado, Maite. Obrigada, gente. Bonitinho, Maite. Obrigado por vir, viu? Tamo junto. Mano, a gente joga. Não, e me perdoem... Não foi. Não foi. Me perdoem que, né? Vocês já me chamaram umas duas vezes e não deu pra eu vir, mas agora eu consegui. Não, mas rolou, rolou. Eu já chamei o Igor Guimarães umas cinco vezes. Vai tomar no cu, Igor Guimarães. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Aí ele não vai vir mesmo. Não, tem uma galera que fala que vem e não vem. Ô, mas dá pra sentir. Tem gente que realmente não deu pra vir. Quero ir, mas não deu pra vir. E tem gente que, às vezes, fala que ela só não tá afim dela dar uma desculpa. Dá pra manjar. A gente acha que ele já criou esse radar. E tá tudo bem quem não quer vir também. Tá tudo bem também. Tá tudo bem, ó, caralho. Fala mal pra caralho. Às vezes nem eu quero vir. Às vezes nem eu quero vir. E eu sou o dono do programa. Tô brincando, tô brincando. Eu sempre quero vir, mano. Te ver é como se vê um anjo. Nossa. Um colírio pros meus olhos. O Zé Arão vai lá e vai ver uma viagem. Sabe que eu viajo pra vir toda vez, né? É, então. Eu dirijo na noite, sombria, na chuva, no sol, no vento. Pra chegar aí que eu ia ouvir isso aqui. Uai, cara. Tô falando. Eu gosto de vir pra ver você. E eu mete. Porra. 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 Mano, mas é isso aí. Fica dessa forma, então, viu? Tamo junto. Tchau, família. Mas você quer falar alguma coisa em especial? Onde é que tá você? Onde é que as pessoas te acham? Algum recado final pra juventude? Porque tá perdida. Não assista Euforia. É, isso aí. Segue o Mal com o Salsicha no TikTok. Já viu? Não. Mano, você ia amar, mano. Eu adoro o Mal com o Salsicha. Vou procurar. Mal com o Indemido? Não, nem sei o que vocês estão falando. Mal com o Salsicha. É tipo, é um cara que ele tem um cachorro em Salsicha. Ai, já gostei. Mano, e ele faz a voz do cachorro como se ele estivesse falando, tá ligado? É muito da hora, mano. Porque o cachorro, ele se comporta. E com base no comportamento do cachorro, ele faz uma fala compatível, entendeu? Ah, isso é fofo. Vou assistir. Então, tipo, ele filma o cachorro latino, daí ele fala, Ei! Tá ligado? Tipo, ei! Sai daí, ô! Tem um gato lá. O cara do dublador? Não, mas ele manda muito bem. Ele manda muito bem. É super legal. Vou procurar. Eu sou muito fã do Mal com. É no TikTok? É. Mal com o Salsicha. Demoramos pra torcer o baço ao TikTok. Hoje é o dia eu perco umas duas horas. Eu sigo três perfis no TikTok. Eu sigo três pessoas no TikTok. Um perfil de churrasco, de um cara fazendo umas carnes. Outro perfil que é o Mal com o Salsicha. Eu... Você não. E o... Um sinuca. Eu sigo você. Nossa, eu sigo muita coisa. Eu segui. Eu só sigo três pessoas. Eu sigo quatro, sei lá, cinco, preto. Eu não sei nem o Balela, mano. O Balela tem TikTok? Tem. Ah, não sabia. Nem eu. Mas a gente nem faz nada pra lá. É só uns vídeos. Não, é corte daqui. Ah, legal. Vai pegar um trecho aqui de alguma coisa, né, põe lá, entendeu? Ah, beleza. Quer botar isso agora? Pode ser. Pode ser, né? Mas tem que ter alguma de mais impactante, senão o flop, o TikTok é desse. É. Não, a galera vai compartilhar esse, a doidada. Ah, vai, né? Depois da pandemia, vai marcando. Depois da pandemia, vai marcar. Vai organizando, gente. É o mal com salsicha, gente. Ele não é famoso. É o mal com salsicha. É isso, gente. Tchau. Tchau, família.